Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br Olá, agora 10h13. Nós interrompemos a nossa programação para transmitir a reunião extraordinária de plenário da manhã desta terça-feira, dia 19 de dezembro. Neste momento, o deputado João Magalhães está fazendo a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. A deputada Ivana Soares, Celice Trocel, Charles Santos, a deputada Chiara Biondini, os deputados Coronel Henrique, Flonel Santos, Cristiano Silveira, dragado Cristiano Xaver, Argal Andrade, doutor Jean Freira, Eduardo Zeverdo, Elismar Prado, Enes Cândido, Gil Pereira, grego da Fundação, Gustavo Santana, a deputada Ione Pinheiro, os deputados Júnior, João Magalhães, Leandro Genari, Lelec Pimentel, Leonírio Bolsa, deputado Lohan, deputados Lucas das Maras, deputados Lúcia Falcão, Macaé, Varisto, Maria Clara Marro, Os deputados Marquinhos Lemos, Mauro Tramonte, o deputado Nayara Rojas, os deputados Nualdino Júnior, Oscar Teixeira, Rafael Martins, Raul Belém, Ricardo Campos, Roberto Andrade, Rodrigo Lopes, Sargento Dix, Tiago Cotto, Tito Torres, Ulisses Gomes, Vitório Júnior, Zé Guilherme e Zé Laviola. O deputado Gil Pereira, segundo secretário adoro, procede a leitura das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições. No tempo do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião em sua segunda fase. Uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase. No momento em que suscitam questões de ordem o deputado Sargento Dix, deputados Beatriz Serqueira, André Jesus e Bela Gonçalves e o deputado Duarte Beixir. Tendo em vista a importância das matérias constantes na pauta, o presidente determina se seja feita chamada para recomposição de coro. A chamada responde 42 deputados, número suficiente para a continuação dos trabalhos. A seguir, vem à mesa e são submetidos a votos e aprovados cada um, por sua vez, requerimentos dos deputados. Charlin Santos solicitando a inversão de pauta dessa reunião, de modo que o projeto de lei nº 58.19 seja apreciado em terceiro lugar. Dentre as matérias em fase de discussão, e Leleco Mientel solicitando a inversão de pauta dessa reunião, de modo que o projeto de lei nº 7.8.19 seja apreciado em segundo lugar, dentre as matérias em fase de discussão. Nesse passo, a presidência registra a presença nas galerias e garimpejos do Distrito de Antônio Pereira, de Ouro Preto, e em plenário, deputado federal, Eros Biondini, ex-deputado desta casa. Anunciada a votação em primeiro turno do projeto de lei nº 38.7.23, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria, as deputadas Bela Gonçalves, Marca Arvarista, Ana Paula Siqueira, Beatriz Serqueira e Andréa de Jesus, e os deputados Leleco Mientel e Bruno Henrique. Após o quê? São submetidos a votação nominal, cada um por sua vez, sendo aprovado o projeto, salvo emendas, e rejeitadas as emendas de nº 1 a 9, ficando, portanto, aprovada em primeiro turno o projeto de lei nº 38.7.203. Ato contínuo, é submetido a votação nominal e aprovado em primeiro turno o projeto de lei nº 1.724.203, na forma substitutiva nº 1, este prejudicando as emendas nº 1 e 2. Na sequência, submetido a discussão à votação nominal e aprovado em primeiro turno o projeto de lei nº 58.2019, na forma substitutiva nº 1. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 7.8.203, e tendo esta sido encerrada, faz uso da palavra para encamar a votação da matéria, do deputado Elegre Pimentel, após o que é o substitutivo nº 2, submetido à votação nominal e aprovado, este prejudicando o substitutivo nº 1, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei nº 7.8.203, na forma substitutiva nº 2. Isto posto, são submetidos à discussão à votação nominal e aprovados cada um, por sua vez, em segundo turno. Os projetos de lei nº 5.132.2018, na forma substitutiva nº 1, ao vencido, em primeiro turno. 2.964 e 3.027, de 2021, este na forma do vencido, em primeiro turno. 3.058, de 2021, na forma substitutiva nº 1, ao vencido, em primeiro turno. 3.670 e 3.917, de 2022, e 53, de 2023, este na forma do vencido, em primeiro turno. E 9.64, de 2023, e em primeiro turno. E, em primeiro turno, os projetos de lei nº 1.862, de 2015, na forma substitutiva nº 2, este prejudicando o substitutivo nº 1, nº 1. 5.718, na forma substitutiva nº 2, este prejudicando o substitutivo nº 1. E 29.2019, na forma substitutiva nº 2, com a emenda nº 1, prejudicando o substitutivo nº 1. anunciada a discussão, em primeiro turno, do projeto de lei nº 1.720, de 2020, e tendo em vista esta sido encerrada, o presidente, de uma forma plenária, que, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto duas emendas, deputado Ricardo Campos, que receberam os números 1 e 2, e, nos termos do inciso 1º, do artigo 228, do regimento interno, deixam de receber as emendas, por tratar de assunto não versado na proposição principal. A seguir, são submetidos à discussão e votação nominal, e aprovados cada um, por sua vez, em primeiro turno, os projetos de lei 2.417, de 2021, 3.644, 3.712, 3.796, e 3.893, de 2022, e 61, de 2023, este na forma substitutiva nº 1, 337, de 2023, na forma substitutiva nº 2, este prejudicando o substitutivo nº 1. Anunciada a discussão, em primeiro turno, do projeto de lei 9.923, e, tendo esta sido encerrada, faz uso da palavra para encâmara a votação da matéria o deputado Coronel San, após o que é o substitutivo nº 1, submetido à votação nominal e aprovado. Neste passo, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados cada um, por sua vez, em primeiro turno, os projetos de lei 929, de 2023, na forma substitutiva nº 1, e 1.130, de 2023. Anunciada a discussão, em primeiro turno, do projeto de lei nº 1.142, de 2023, e, tendo esta sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação do projeto, o deputado Antônio Carlos Arantes, após o que é o substitutivo nº 1, submetido à votação nominal e aprovado. Ato contínuo, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados cada um, por sua vez, em primeiro turno, os projetos de lei 1.134, de 2023, na forma substitutiva nº 1, 1.574, de 2023. Anunciada a discussão, em primeiro turno, o projeto de lei nº 1.843, e, tendo esta sido encerrada, a presidência informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentados ao projeto quatro e menos do deputado Ricardo Campos, que receberam os números 1 a 4. Nos termos de decisão 1 do artigo 228 do Regimento Interno, deixem de receber em primeiro número 3, por tratar de assunto não versado na proposição principal. E, nos termos do parágrafo 2 do artigo 188 do Regimento Interno, encaminhem as emendas 1, 2 e 4, com o projeto à Comissão de Administração Pública, para aparecer. Esgotada a matéria destinada a esta fase, passa a terceira fase do dia, quando são submetidas à discussão e votação e aprovados, cada um por sua vez, os pareceres de redação final, os projetos de lei 5.132, de 2018, 2.964, 3.027 e 3.051, 3.670, 3.917, 4.000, de 2022, e 53.908 e 964, de 2023. Na sequência, fazem uso da palavra para a declaração de voto, os deputados Cristiano Silveira, Ricardo Campos e Eduardo Azevedo. Cumprindo o objetivo da convocação, o presidente encerra a reunião, desconvocando a ordem extraordinária de logo mais 18 horas e convocando as deputadas e os deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 19, às 10 e às 18 horas, nos termos dos editais de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanto-se à reunião. É a ata, senhor presidente. Obrigado, deputado João. Em discussão à ata, não havendo a quem souber a se manifeste, doa por aprovada. Nos termos do edital de convocação, a presidência passa. A primeira fase, a segunda parte da reunião, com apreciação de pareceres, requerimentos e indicações, não havendo matéria a ser apreciada, na primeira fase, a presidência passa. A segunda fase, da segunda parte da reunião, com discussão e votação de matéria constante na pauta. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Rodrigues. Presidente, eu fiz questão de trazer esse requerimento em plenário, porque V. Exª tem aí um outro requerimento aprovado pela Comissão de Segurança Pública, e tenho certeza que V. Exª dará o melhor encaminhamento. E é por isso que eu trago esse requerimento, até para reforçar as ações, a independência e o poder de controle e fiscalização do povo legislativo. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, o deputado que subscreve requer a V. Exª, nos termos do artigo 233, inciso 12, do Regimento Interno, seja encaminhado ao secretário de Fazenda de Minas Gerais, pedir de informações sobre os motivos pelos quais o Poder Executivo deixou de cumprir, no ano de 2023, as obrigações contidas na Lei nº 24.260, de 26 de dezembro de 2022, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação pelo Poder Executivo do percentual acumulado do índice de revisão geral anual da remuneração de seus servidores. Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2023, deputado Sargento Rodrigues, presidente da Comissão de Segurança Pública. É bom lembrar, presidente, que nós realizamos uma audiência pública que convocamos o secretário de Fazenda e a secretária de Planejamento e Gestão. Este presidente de comissão, ao indagar o secretário de Fazenda e a secretária de Planejamento, porque não cumpriram a lei de encaminhar um ofício à Comissão de Fiscalização Financeira e Samentária, trazendo a informação de qual foi a revisão geral anual acumulada no ano anterior, nós obtivemos como resposta que o governo não iria cumprir a lei, presidente. E o pior, tanto o secretário de Fazenda quanto a secretária de Planejamento disseram que não iria cumprir a lei. Mas o que mais nos espantou, presidente, foi a fala do secretário de governo, que, mesmo não estando convidado para aquela audiência pública e nem convocado, lá compareceu e chamou para si, bateu no peito e disse nós não vamos cumprir essa lei. E isso trouxe, presidente, uma indignação enorme por parte dos pares da comissão por se tratar de um deputado licenciado que hoje ocupa o cargo de secretário de governo. Portanto, presidente, esse requerimento é de fundamental importância até para subsidiar, presidente, o outro requerimento onde nós cobramos a responsabilidade por parte do secretário de Fazenda de Planejamento e o acionamento do Procurador-Geral de Justiça. Portanto, presidente, fiz questão de trazer a matéria em plenário para que a vossa excelência, ao presidir a sessão, saiba do requerimento e dê a celeridade necessária o pedido de informações. Muito obrigado, vossa excelência. Obrigado, Rodrigues. Tenha certeza que a mesa encaminhará ou a solicitação, o requerimento, a questão de ordem de vossa excelência, para tratarmos de uma vez, por todas as vezes, esse assunto. Vem à mesa requerimento do deputado João Magalhães solicitando inversão de pauta dessa reunião, de modo que os praios de lei nº 1496 e 1497 sejam apreciados em último lugar da pauta nessa ordem de votação e requerimento. As deputadas e deputadas que aprovam... Só para compreender o requerimento... Requerimento do deputado João, pedindo inversão de pauta, encaminhando os projetos 1496 e 1497 para que sejam apreciados em último lugar da pauta. Em votação, as deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o requerimento. A presidência suspende a reunião por dois minutos e convida os líderes para que se façam presentes aqui, por favor. Abertos pelo presidente Tadeu Martins Leite. Vamos acompanhar. ...da pauta do dia de hoje. E peço atenção aos deputados e deputadas, pois o primeiro projeto que está na pauta trata-se de um PLC, portanto, precisaremos de coro qualificado. Então, peço atenção aos deputados e deputadas, pois iniciaremos neste momento. Votação em segundo turno do projeto de lei complementar, número 34, do deputado Carlos Henrique, que altera a lei complementar, número 171, de 9 de maio de 2023. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Emendado em plenário, voltou o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, que opina pela aprovação na forma do substituto número 1, que apresenta o vencido em primeiro turno. Portanto, vamos dar início à votação do substituto número 1, salve emendas. E, mais uma vez, reitero ao plenário que trata-se de um PLC, e, portanto, precisamos de quórum qualificado. Em votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Nesse momento, os parlamentares votam o projeto de lei complementar 34 de 2023 de autoria do deputado Carlos Henrique, tramita em segundo turno. O projeto de lei complementar adia o prazo para os municípios usarem verbas à saúde que sobraram de repasses do Estado. Os saldos estão nos fundos de saúde dos municípios e têm origem em parcerias e em convênios firmados com a Secretaria de Estado e de Saúde. O projeto passou em primeiro turno, aqui na Assembleia, em segundo turno, e foi sancionado graças a essa lei criada e aprovada pela Assembleia. Votaram, sim, 56 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não em branco. Portanto, está aprovado o substituto número 1. Salve, emenda. Com a aprovação do substituto número 1, ficam prejudicados por ordem original e emenda número 1. Essa era a sua? Já encerrou. Votação. Pode declarar voto, presidente? Declaração de voto. Deputado Carlos Henrique. Deputado Carlos, vamos fazer a declaração de voto no final da reunião, por gentileza, porque nós temos hoje uma pauta ainda extensa, mas o senhor já é o primeiro inscrito no momento da declaração de voto. O que é que... A presidência solicita a presença dos deputados, líderes, Ulisses, deputado João Magalhães e demais líderes, dois minutos para que façamos um entendimento sobre o projeto. Estão suspensos os trabalhos por dois minutos. Decreto número 3673, de 27 de junho de 1994, e da outras providências. A Comissão de Meio Ambiente opinou pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Emendado em plenário, voltou o projeto à Comissão de Meio Ambiente, que opina pela aprovação na forma do subsistente número 1 que apresenta o vencido em primeiro turno e pela rejeição da emenda número 1. Vem à mesa requerimento do deputado Ulisses Gomes solicitando a inversão da preferência na votação, de modo que o vencido em primeiro turno seja apreciado em primeiro lugar. Em votação requerimento, as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado, portanto, para encaminhar o projeto, deputada Ana Paula. Bom dia, presidente, bom dia, colegas deputadas, colegas deputados, toda a população de Minas Gerais que nos acompanham. Neste último plenário do ano de 2023, aqui na Assembleia, e eu queria aqui, gente, pedir aos meus colegas deputados o voto sim nesse projeto. Esse projeto de lei é um projeto que amplia a estação ecológica de fechos, um projeto que a gente trabalha aqui na casa desde o primeiro dia da legislatura de 2019. Quero aqui cumprimentar todo o movimento Fechos Eu Cuido por essa luta intransigente em defesa das nossas águas, em defesa do espaço que garante a recarga para abastecimento do Córreo Cotamanduá, que alimenta mais de 200 pessoas aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, mais de 38 bairros entre Belo Horizonte e Nova Lima, uma região importantíssima para todos nós. A motivação e os objetivos desse projeto são muito claros. Proteção perene da área de recarga e das nascentes do Córreo Cotamanduá. Importantíssimo, gente, porque esse solo é um solo que se encontra na sua origem primária, ele não foi degradado, por isso ele é importante para a absorção dessas águas. O próximo objetivo é a preservação da integridade de fechos, tão relevante aqui na região de Nova Lima. E garantir o abastecimento de água para a nossa população. Estamos em pleno período da crise climática. Então, eu quero aqui pedir aos colegas deputados voto sim nesse projeto, que é um projeto que cuida das nossas águas, que preserva a natureza, preserva mananciais, biodiversidade e que tem toda a conexão com o nosso compromisso com o futuro da sociedade. Portanto, voto sim nesse projeto, presidente. Obrigado, deputada Ana. Para encaminhar a deputada Bela Gonçalves. Bom dia a todas as pessoas. Bom dia à comunidade que veio defender fechos. Bom dia a quem cuida das nossas serras e águas. Pessoal, esse ano o Bloco Democracia e Luta me deu uma missão importante, que foi de ser integrante do nosso bloco de oposição na Comissão de Meio Ambiente. Está vigilante em relação aos projetos que são bons para a garantia do nosso direito ao futuro e também a resistência àqueles projetos que são maléficos, que trazem problemas para a nossa cidade. Nós sabemos que a discussão ambiental é cada vez mais urgente. Situações como a gente vê na cidade de Maceió, que está afundando em função da ganância, em função de uma mineração absolutamente predatória, que apesar de todos os avisos, continuam a cavucar aquele solo debaixo da cidade de Maceió, está fazendo com que bairros do tamanho de parte do Barreiro estejam desabando com toda a população absolutamente desesperada, perdendo sua casa, perdendo sua comunidade, sua identidade, seu território. Belo Horizonte passa também por um alerta constante. BH e região metropolitana de Belo Horizonte, onde moram 5 milhões de mineiros e mineiras, podem ficar sem água. Portanto, a defesa dos nossos mananciais, ela é hoje uma questão urgente. Nós já perdemos dois rios no estado de Minas Gerais, o Rio Doce e o Rio Paraopeba. O Rio das Velhas está permanentemente em situação crítica pelo avanço de indústrias como a Coca-Cola, por avanço de setores imobiliários, mas, principalmente, pela mineração, que, ao tirar as cangas de minério de ferro, levam consigo a água. O nosso quadrilátero, chamado ferrífero, é, na verdade, um quadrilátero aquífero. E uma das partes mais ricas desse quadrilátero é a estação ecológica de fechos. Então, gente, poder votar esse projeto proposto pela minha colega querida, que traz essa pauta ambiental desde sempre, aqui é hoje motivo de muita alegria. Sem dúvidas, Ana Paula, esse foi o projeto para o meio ambiente mais importante que a Assembleia Legislativa aprovou no ano. No ano. Ele é importante para as populações, para os animais, para aqueles campos ferruginosos, para a nossa segurança hídrica. Parabéns. E vamos votar, sim, como vencido em primeiro turno. Afinal de contas, não vamos aceitar a manobra. É a defesa do meio ambiente que nós vamos buscar aqui hoje. E parabéns à comunidade pela mobilização histórica. Obrigada, deputada Bela. Portanto, a presidência vai iniciar a votação do projeto salvo emenda. Em votação. Em votação. Nesse momento, os deputados votam um projeto de lei e de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, em segundo turno, que prevê a expansão da Estação Ecológica de Feixos, localizada em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. A deputada Ana Paula Siqueira destacou que o projeto é um desobramento da atuação do movimento Feixos Eu Cuido, que vem desde 2012, mobilizando a sociedade sobre a importância ambiental da estação. Em votação. Em votação. Conforme informações do IEF, Feixos integra o conjunto de unidades de conservação que formam o mosaico da Serra do Espinhaço, do quadrilátero ferrífero. São 26 unidades de conservação, entre elas 15 estaduais. O Córrego Feixos, que passa pela unidade, é responsável pelo abastecimento de água de cerca de 135 mil pessoas na Grande BH. Votaram sim 57 senhoras e senhores deputados, não o voto não em branco. Portanto, está aprovado o projeto Salve Menda. Com a aprovação do projeto, fica prejudicado o substitutivo número 1. Neste momento, vamos votar a emenda número 1, comparecer pela rejeição. em votação. Orientação, não. Esse é não, hein, gente. Fechar! É o doido! É o doido! É o doido! Presidência vai proceder a segunda chamada de votação Em votação Nesse momento os deputados votam uma emenda a esse projeto de lei que amplia a expansão, que amplia a estação ecológica de feixos Essa emenda atende a um pedido da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico para mudar a área da estação de feixos Não houve voto sim, votaram não 54 senhoras e senhores deputados Não houve voto em branco Portanto está rejeitada a emenda número 1 Nesse momento iniciaremos a discussão em segundo turno Proédio de Lei nº 387, de 2023 Do deputado João Magalhães Que altera os limites da estação ecológica estadual De Arendes no município de Itaberito e da outras providências A Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto Em discussão o projeto não há horário Para discutir com a palavra a deputada Bela Bom pessoal, se a gente acabou de votar um projeto fundamental para o meio ambiente Um projeto que vai garantir a nossa segurança hídrica Um projeto que vai garantir a existência de inúmeras espécies ali em feixos Esse projeto é um verdadeiro atentado ao patrimônio cultural, material do Estado de Minas Gerais Um atentado a uma região de campo ferruginoso De extrema importância para o Estado de Minas Gerais A empresa Minar, mineradora, operou algumas décadas atrás Na região que veio depois a se tornar a estação ecológica de feixos Deixou ao lado de sítios arqueológicos de um valor imensurável Grandes crateras e barragens de rejeito Pergunta A Minar fez a reparação da estação ecológica ali Daquela mineração que aconteceu na estação ecológica de Aredes? Não, ainda não Ela deixou crateras Não finalizou o processo de descomissionamento da barragem E deixou ali guardadas Quase que como um desejo de exploração futura Pilhas de rejeito Bem ao lado de sítios arqueológicos construídos Que são maravilhosos, gente Se vocês não forem em Aredes Vocês precisam conhecer esse lugar Que é um dos lugares mais antigos Um dos vestidos mais antigos Dos caminhos de tropeiros da região dos Inconfidentes Pois bem A Minar agora quer pegar Uma área equivalente a mais de 29 Campos de futebol Para poder minerar Minerar, Macaé Trocando essa área Que é de sítio arqueológico De campo ferruginoso De recarga de água Que abastece Itabirito Por uma área de pasto Que tem caminho de boi E antena de transmissão Por essa razão A gente vota não ao projeto Hoje de Aredes Achamos que o empreendedor Além de cara de pau Não tem feito as medidas necessárias Para de fato Dizer o que eles estão dizendo Assim no projeto Que é efetivar o parque O parque da Estação Ecológica de Aredes Hoje ele já é cuidado pela comunidade Projetos importantíssimos De pesquisadores Em parceria com o Ministério Público Fizeram todas as estruturas De proteção Daquelas estruturas Materiais de patrimônio E além disso Peças de teatro Do grupo De teatro do Bação Várias outras excursões de escola Atividades são feitas lá Então o maior é uma estação Que está hoje abandonada Muito pelo contrário Ela é uma estação em operação Agora é claro Essa operação pode melhorar E ela melhora Na medida em que a gente consegue Interligar Dois patrimônios importantes Que estão lado a lado Um do outro Ali A Serra da Moeda Que nós tivemos Não é Beatriz? Assim O prazer de fazer Uma visita técnica E o desprazer De ver os buracos Que foram deixados Pela Gerdau Mas ali O monumento da Serra da Moeda Está pertinho Da Estação Ecológica de Aredes Se você cria Um corredor ecológico Que já está previsto Há anos Há anos Na legislação E por decretos do Estado Você permite Que tanto a água circule As espécies circule Quanto as pessoas circulem Você pode construir Inclusive um circuito turístico Ligando ali As trilhas Do monumento Da Serra da Moeda A possibilidade De um ecoturismo De história De patrimônio Na Estação Ecológica de Aredes Por essa razão Nós fizemos uma emenda A esse projeto de lei Para instituir O corredor Mona Aredes Acreditamos Que dessa forma A gente pode De fato Contribuir Para que a Estação Ecológica De Aredes Vença E a luta Contra a mineração Lá Nós vamos seguir Até o fim Mas se tiver que mexer No perímetro Da Estação Ecológica De Aredes É para trazer áreas Que de fato Servem para alguma coisa Não é caminho de pasto Macaé É o corredor Mona Aredes Obrigada Obrigado deputada Bela Deputado Doutor Jean Freire Para discutir Esse projeto Muito obrigado São presidente Bom dia Colegas deputadas Deputadas Bom dia Público que nos assiste Aqui pela TV Assembleia Primeiro gostaria De parabenizar A deputada Ana Paula Por um projeto De tamanha relevância Vossa Excelência Tem apresentado Nessa casa Deputada Projetos De vários temas Tenho Felicidade De trabalhar Ao seu lado Na frente Em defesa Da criança E do adolescente Tenho felicidade De trabalhar Ao seu lado Na questão Da saúde Como trabalhamos Junto agora Em defesa Da podologia Dos podólogos E felicidade De votar Esse projeto De Vossa autoria Parabéns Pelo trabalho Belíssimo Que faz E sobretudo Para quem Conhece Vossa Excelência Faz Com cuidado Com amor Com respeito Então Parabéns Por isso Eu fico Me perguntando A você A mim Eu fico Me perguntando O seguinte Vocês Que estão Aqui Presentes Vocês Que vieram Defender Fechos Que estavam Aí Que estão Aí ainda Para defender Arenda Eu fico Me perguntando O porquê O que tira Essas pessoas De casa Para estar Aqui O que faz Essas pessoas Andarem Estar No dia Que dia Aqui Para quem Os conhece Resume Na palavra Que alguém Gritou Daí Vida Então também Eu quero Parabenizar Vocês Que defendem Verdadeiramente Essa casa Comum Parabéns A vocês Que defendem Essa casa Comum Eu dialogava Com o deputado Leleco Agora há pouco Que a mineração É assim Sabe aquele ditado Que a gente Fala Que Quanto mais A gente Conhece O ser humano Mais a gente Se aproxima E ama Os animais Eu como Defensor da Causa Animal Também Poderia Até gostar Mas Eu ainda Acredito No ser humano Eu ainda Quero acreditar No ser humano Mas quanto mais A gente Conhece O modo Dos operantes O modo De operação Dizendo As claras Da mineração A gente Tem nojo Dos mineradores Quanto mais A gente Conhece Eu fico Tentando Imaginar E era a próxima Pergunta Que eu ia te fazer Leleco Se será Que no mundo Tem alguns Destes Que tem Algum pensamento Diferente Que tem Algum pensamento Diferente Eu fico olhando Que Eu tenho Dois anéis Na mão Um é um anel De tucum O outro Uma aliança Aí eu fico Pensando E hoje eu estava Pensando Leleco Olhando para Essa aliança Deputado Cleito Que eu sei Que também É cristão Eu fico Pensando E me perguntando Por que Tem que ter Ouro Nas igrejas Se eu sou católico Por que Tem que ter Ouro Nas igrejas Por que Numa aliança De compromisso Por que Ela tem que ser De ouro Por que Talvez As pessoas Nunca Perguntam Isso E no dia a dia Dão mais valor Ao consumismo Ao consumismo Por isso Eu prefiro A aliança De tucum Por isso Eu prefiro Ela Que eu uso Desde os meus 14 anos Para quem Não sabe O significado Dessa aliança De tucum Feito Do coco Tucumã Ela significa Opção preferencial Pelos mais pobres E eu não uso Ela De beleza Não é essa Que eu uso Desde os 14 Usava uma menor Já troquei Algumas vezes Mas eu passei A usar essa De presente Do assessor Do professor Cleito Então Eu Quero chamar Aos colegas Deputados E deputadas Nesse final De ano Que nós Iniciamos Os nossos trabalhos Voltando Dois projetos Interessantíssimos E quero Ressaltar Esse Da deputada Ana Paula Mas aí Depois nós Entramos Em arendes Uma palavra Linda De origem Indígena Um povo Que viveu Ali na Serra do Espinhaço E por que Eu faço Questão De falar Disso A Serra do Espinhaço É onde Nasce O rio Mais belo Do mundo Por um Motivo Simples Ele é o rio Que passa Na minha Cidade É o Jequitionha Do outro Lado Nasce Jequitionha São Se eu Não tivesse Salve Fernando Pessoa Se eu Não tivesse Motivo Nenhum Seria Pelo Jequitionha Mas não É só Por ele É por Cada Nascente É pela Vida Então assim Não venha Nenhum Deputado Ou alguém Depois usar a tribuna E dizer Para tranquilizar Os deputados Vocês não estão Entendendo Porque todo Mundo aqui Está apertando o dedo Sabendo o que está votando Não tem ninguém Aqui inocente Que não sabe o que está votando Nós sabemos O que está votando Sabemos Mas é assim A mineração Eles nos tiram Tudo Eles tiram As nossas Riquezas E levam Para fora E não Deixam Aqui Eles Fazem Muitos Eles colocam Muitos Contra Quem os Defende É normal Muitos Ser contra Quem os Defende Eu as vezes Me estranho De Receber Algumas Visitas E falar Que não está Gostando De minha fala Mas Quando algumas Pessoas falam Que não está Gostando De minha fala Eu olho A origem Da pessoa E quando Aquela origem Eu vejo Quem é Aí eu fico Feliz Aí eu fico Feliz Porque Quando Quem não está Gostando De minha fala É quem Explora O nosso Povo É quem Rouba É quem Saqueia O nosso Povo Aí eu fico Feliz Aí eu fico Feliz E eles Têm esses Modos Operantes Mesmo Eles Adentram As comunidades Passam Para o Povo O que Não é Real Tentam Situações Que Para o Povo Pode Entender Que está Melhorando A vida Deles Aparecem Fazendo Clientelismo Dando cesta Básica E por aí Vai Fazendo Algumas Ações Às vezes Na saúde Para dizer Ao povo Que está Fazendo Isso E do Mesmo Jeito Eu convido A todos Pensarem Que ao Ver Cada Projeto De Lei Nessa Casa É Importante A gente Vê A sensibilidade De quem Os Apresenta A Mineração Saqueia Muito Eu Venho De uma Região Que é Saqueada Desde Do Dito Descobrimento Foi Saqueada Pelos Bandeirantes Para Fraseando Eduardo Galeano E me Permita Para Fraseando Professor Cleito Que sempre Cita A minha Interação Serviu Como diz Eduardo Galeano Na página 85 Professor Cleito Sempre Cita Isso Serviu Para Construir Igrejas Em Portugal Indústrias Na Inglaterra E buracos Aqui É Para Isso Que vai Servir Também É Para Isso Que vai Servir Também Outro Tipo De Mineração É Para Isso Que vai Servir O Lítio Com a Diferença Não vão Construir Mais Igrejas Mas vão Construir Indústria Na China No Canadá Nos Estados Unidos E buracos No Vale Do Jequitinhonha Então Nós temos Que lutar E juntar Força Em relação Ao que Nos une Não Que nos Separa E brigar Contra Qualquer Tipo De Mineração Predatória Que Que saqueia Que rouba O Sono Do Nosso Povo Que rouba O Nosso Sono Eu vejo No dia a dia Companheiros Deputados E não deve ser Diferente Em Arendes E outros Locais Onde Tem Mineração Eu vejo No dia a dia Caminhões Pipa Molharem Estradas Para os Caminhões De Lítio E Eucalipto Passar Mas Nesta Mesma Região Falta Água Para o Povo Beber E a Gente Vê Isso No dia a dia Foi citado Aqui Pela Deputada Bela Serra Das Moedas Serra Da Moeda O Nome É Interessante Né O Nome Lembra Dinheiro Moeda Deputado Leleco Que é Historiador Moeda Há Quem Diz Que Serra Da Moeda Chama Moeda Porque Foi Ali Na Época Da Colônia Que Teve A Primeira Fábrica Clandestina De Dinheiro Se É Verdade Essa História Talvez Teve A Primeira Fábrica Clandestina De Dinheiro E Agora Eles Querem Saquear Mais E Levar Mais Sem Dar Ao Povo O Que É De Direito Dele Parabéns A Cada Um A Cada Uma Que Luta Pela Casa Comum Parabéns A Vocês Eu Disse Eu Disse A Vocês Eu Pedi a Deputada Ana Paula Que Depois Eu Queria Conversar Com Vocês E Eu Quero Deixar A Vocês E A Qualquer Um Que Está Me Ouvindo Que É Desprovido De Qualquer Tipo De Vaidade Eu Tenho Projetos De Leis Nessa Casa Que Trata Sobre A Questão Mineral Que Trata Sobre A Questão Do Meio Ambiente Que Trata Sobre A Questão De Cade Produtiva Eu Quero Convidar Vocês Que Verdadeiramente Defendam A Casa Comum Estão Convidados Eu Quero Convidar A Qualquer Um A Qualquer Um Que Defende A Casa Comum A Cada Instituição A Cada Projeto Meu Que Vocês Virem Nessa Casa Estão Abertos Estão Convidados A Não Só Tomar Um Café A Discutir Enriquecer O Projeto Porque Vocês Vocês Eu Tenho Certeza Absoluta Que São Desprovidos De Vaidade Vocês Eu Tenho Certeza Absoluta Que Defenda A Casa Comum Por Último Eu Queria Pedir Aos Colegas Deputados O Microfone É Livre Para Todos Usarem Mas Não Vamos Dizer Que Precisamos Tranquilizar O Que Aqui Está Em Votação É Um Afronto A Nossa Casa Comum É Um Afronto A Mãe Água É Um Afronto A Mãe Terra Então Com Respeito A Cada Colega Que Independente Do Voto Mas Eu Peço A Vocês Que Votem Não Já Fazendo Um Cabeamento A Esse Projeto De Lei E Se Votar Sim Vamos Ter A Consciência O Por Que Votamos Não Vamos Dizer Que Não Entendemos Não Vamos Dizer Que Era Uma Área Maior Por Uma Área Menor O Que Está Em Jogo Aqui Não É Isso O Que Está Em Jogo É A Vida Gratidão Muito obrigado Obrigado Deputado Dr. Jean Para Discutir Com a Palavra Deputada Ana Paula Vida 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 Primeiramente Gente Eu estou aqui inscrita Para Debater o projeto de aredes Mas eu quero aqui Agradecer Aos colegas deputados As colegas deputadas Pela votação Do nosso projeto De fechos Uma votação Unânime Todos os deputados Aqui presentes Votaram sim Nesse projeto É um projeto Muito importante Para todos nós Eu queria agradecer Aos colegas deputados Agradecer O presidente Da casa Todos os líderes Por esse encaminhamento E dizer Gente Que aredes A gente comentava Ali embaixo A gente sai De um extremo Ao outro De uma imensa felicidade Da aprovação De fechos Para a discussão Do projeto De aredes Que tem A mesma Natureza A natureza Similar Lá num outro Território Mas ambos Os territórios Tanto aredes Quando fechos Compõem A Serra do Espinhaço E eu queria Novamente dizer Que a única cordilheira Do Brasil É por isso Que a gente Defende É por isso Que a gente Quer a proteção Porque nós precisamos Desse território Protegido E garantindo Ali A reserva Das nossas águas Mas eu queria Também destacar Que nós estamos Aqui Vivendo Na realidade Uma grande Um grande Confronto Como Davi Da mineração Eu queria Fazer esse destaque No projeto Gente Que está Apresentado Aqui É feita Uma oferta Se disponibiliza Um território Maior Mais extenso Com mais hectares Do que aquele Que foi Que a gente Tem hoje Já preservado Eu queria Destacar Nem tudo Que é muito É bom Nem tudo Que é muito É bom Às vezes Se oferece Muito Porque tem Baixa qualidade E é o que está Acontecendo Aqui em Aredes Então Para que fique Bem claro Nós Trabalhamos Eu trabalho Pela preservação Das nossas águas Das nossas serras Pelo meio ambiente Quero aqui destacar E fazer coro Com o doutor Jean Nós estamos aqui Cuidando Da nossa Casa comum Estamos aqui Inspirados Pelas encíclicas Que nos inspiram Ao cuidado Com o meio ambiente Com a proteção Das nossas águas Isso é extremamente Importante Para a perspectiva De futuro Que nós temos Só para Fechar Esse momento De discussão Que está em pauta Aqui Colegas e colegas Deputados É muito importante Por isso Toda essa discussão Por isso Esses projetos Vieram para o último Dia de plenário Nós ainda temos Uma pauta extensa Para avaliar Ao longo desse ano Mas é justamente Pela importância Que esses projetos Têm os impactos Aqui em Minas Gerais Mas mais uma vez Eu digo A Assembleia de Minas Pode ser exemplo No Brasil No que diz respeito A política ambiental Séria De preservação Das águas Das serras E do nosso meio ambiente Queria que então Pedir para vocês A apreciação Desse projeto Não vamos votar Pela destruição De areia Vamos votar Pela preservação Dela Obrigada Deputada Ana Paula Não há outros Oradores inscritos Encerra-se a discussão No decorrer da discussão Foi apresentada ao projeto A emenda Da deputada Bela Gonçalves Que recebeu o número 1 E que por conter Matéria nova Vem acompanhada De acordo de líderes Nos termos do parágrafo 4º Artigo 189 Do regimento interno A emenda será submetida A votação Independentemente de parecer Para encaminhar Com a palavra Deputado Leleco Pimentel Eu creio que pela natureza Do debate Pelo posicionamento Do nosso bloco Democracia e luta Pela firmeza Com que as companheiras E companheiros colocaram A nossa direção Nosso encaminhamento É único É pelo voto Não Ao projeto Portanto A presidência Você vai encaminhar? Encaminhar Para encaminhar Deputado Alencar Após o deputado Alencar Essa presidência Solicita A presença Das deputadas Deputadas Pois vamos iniciar O processo de votação Deste projeto De outros tantos Que temos na pauta Senhores deputados Senhoras deputadas Telespectadores Da TV Assembleia Entendo Como sempre falo Nessa casa Quando tem entendimento Quando tem Um caminho Que possa ser melhor A casa resolve E aqui eu quero parabenizar Parabenizar os autores As autores da emenda E quero parabenizar Todos os deputados Dessa casa Que estarão votando favoráveis Todos os deputados Dessa casa Que estarão Que estarão mostrando Que estarão mostrando Que quando tem entendimento O entendimento É o melhor Para Minas Parabéns a essa casa Parabéns a todos os deputados Parabéns a população E todos aqueles Que sempre lutaram Por um Brasil Uma Minas E uma natureza melhor Obrigado Obrigado deputado Alencar Portanto Vamos dar início A votação Para encaminhar Deputado Gustavo Santana Em nome do bloco Avança Minas Nós pedimos A todos os deputados E deputados Que votem favorável A essa emenda Da deputada Bela Gonçalves Importante Apenas Corrigir A emenda É da deputada Bela Gonçalves E da deputada Leninha Ambas Assinam Essa emenda Portanto Vamos dar início A votação Do projeto Salvo Emenda Em votação Nesse momento Os deputados Votam Em segundo turno O projeto de lei 387 De autoria Do deputado João Magalhães Que prevê A exclusão De 27 hectares De área Antropizada Que foi modificada Pela ação humana Que seriam utilizados Pela Minar Mineração Na estação biológica Ecológica De Aredes A empresa Já é detentora Dos direitos Minerários E pretende Retomar Projeto De exploração De minério De ferro No local Segunda chamada De votação Em votação Em contrapartida Seriam crescidos A estação 61 hectares De área Adjacente Atualmente Pertencente A terceiros Com características De interesse Para a proteção Do meio ambiente E do patrimônio Cultural Além de relevância Para o abastecimento Público Da população De Itabirito Votaram Votaram sim 33 senhoras e senhores deputados Votaram não 15 senhoras e senhores deputados Um deputado Votou em branco Registro Voto sim Deputado Coronel Sandro Voto sim Deputado Bruno Engler Voto sim Deputada Chiara Biondini Voto não Deputado Ricardo Campos Portanto Voto sim Deputado Adriana Varenga Presidente Voto sim Deputado Adriana Varenga Voto sim Da deputada Maria Clara Marra Voto sim Deputado Betinho Pinto Coelho Voto sim Deputado Noraldino Portanto Está aprovado O projeto Salvo Emenda Neste momento Vamos votar A emenda Número 1 Sem parecer De autoria Das deputadas Leninha e Bela Gonçalves Em votação Sim A presidência vai proceder A segunda chamada de votação Em votação Neste momento Os deputados Voltam Uma emenda Da deputada Bela Gonçalves E também da deputada Leninha Ao projeto de lei Que altera os limites Da estação ecológica De Aredes Por essa emenda Fica instituído O corredor ecológico Moeda Aredes No município de Itabirito Interligando o monumento natural Da Serra da Moeda E a estação de Aredes O poder executivo Vai promover A descrição dos limites E as confrontações Do corredor ecológico Moeda Aredes De forma a abranger A máxima área viável Da zona de amortecimento Das duas unidades Está aprovada a emenda Número 1 Discussão em segundo turno Do proédio de lei Existe meu voto sim Presidente Deputado Cleito Professor Cleito Discussão em segundo turno Proédio de lei O deputado Cristiano O deputado Cristiano Está inscrito para discutir Vai discutir O projeto Então portanto Não há oradores inscritos Encerra-se a discussão No decorrer da discussão Foi apresentada ao projeto Uma emenda Do deputado Avela Gonçalves Do deputado doutor Jean Freire Que recebeu o número 1 E que por conta De matéria nova Da mesma forma Vem acompanhada De acordo de líderes Nos termos Do parágrafo 4 Do artigo 8 e 9 Do regimento interno A emenda será submetida A votação Independentemente de parecer Portanto vamos iniciar Para encaminhar Deputado Coronel Eusandro Você já vai encaminhar? Por favor Registar o voto sim Deputado Elisma Prado No projeto anterior Obrigado presidente Eu só queria fazer A menção aqui E em atenção Aos esforços Do meu amigo Luiz Garcia Lá de Mantena Que sempre tem Desenvolvido um trabalho De apoio E de valorização Dos comitês de bacias E eu tinha apresentado Dois projetos Contemplando a mesma matéria E fiquei muito feliz Que nesse projeto Do governo do estado Tratando de assuntos similares A principal proposta minha Em um dos projetos Que é aumentar O percentual De 7,5% Para 10% Dos recursos Destinados Ao apoio Aos comitês de bacia Então fica aqui o registro Que eu dedico A todos aqueles Que trabalham Nos mais de 36 comitês De bacias Que tem em Minas Gerais E esse esforço Merece que o estado Destine mais recursos E nós conseguimos Essa vitória O aumento De 7,5% Para 10% Dos recursos Então Luiz Garcia Dá um abraço Na turma Dos comitês de bacia Uma vitória Para todos nós Para o meio ambiente E para as ações sustentáveis Um abraço Obrigado Presidente Obrigado Deputado Coronel Santo O doutor Chama professor Mas também A gente foi professor Com a palavra Nesse momento Para encaminhar Deputado Doutor Jean Freire Senhor presidente Colegas Deputados Deputadas Primeiro eu quero aqui Deixar o meu abraço E agradecer A cada comitê De bacia Desse estado De Minas Gerais Também gratidão A vocês Por tratar As nossas águas Os nossos rios Os nossos córregos E riachos Da maneira Que vocês tratam Viajando Esse estado Reunindo por cada canto Eu não sei Se tem representante De comitê aí Mas gratidão Também Pelas opiniões Que nos deram Há anos Vocês lutam Por várias mudanças Em relação As leis Que regem O funcionamento Dos comitês Dos fundos E nós apresentamos Uma emenda Senhor presidente Eu apresentei Essas emendas Em várias comissões E Convidei A deputada Bela Para assinar junto comigo Quero agradecer A deputada Bela Por também Estar assinando Essa emenda Comigo Fica autorizada A criação Veja bem gente Fica autorizada A criação Do fórum mineiro De comitês De bacia hidrográfica De Minas Gerais Como ente representativo Dos comitês Constituído no Estado Nós entendemos Que é uma maneira Da participação social Estar mais presente Então aqui eu quero pedir Aos colegas deputados E deputadas Acho que já é consenso Já dialogamos com o líder Do governo Com o deputado João Magalhães Então eu quero pedir a vocês O voto favorável A essa emenda Viva mais uma vez As nossas águas Viva os comitês de bacia Parabéns a vocês Que travam essa luta Maravilhosa Em defesa dos nossos rios Obrigado deputado Doutor Jean Freire Deputada Bela Gonçalves Para encaminhar Está certo Assim como o projeto Da minha colega Deputada Ana Paula Siqueira Da Estação Ecológica de Fechos Esse projeto Ele é extremamente importante Porque se a gente quer Proteger e fortalecer As bacias hidrográficas Que são as verdadeiras veias Desse corpo Nosso território A gente precisa também De recursos Recursos para Proteção de nascentes Recursos para Recuperação ambiental Recursos para garantir As reuniões E a participação Da sociedade civil Dentro dos comitês De bacias hidrográficas Então Esse projeto de lei Que regulamenta o FIDRO Que está há muitos anos Sem funcionar Macaia Ele é muito importante E eu fiz uma emenda Junto com O deputado Jean Freire Que a gente conseguiu As duras penas Depois Que fosse também Consensualmente Aprovada Eu espero que seja Aprovada aqui por todos Mas já foi Consenso De instituir o fórum Dos comitês de bacias Hidrográficas Em Minas Gerais Os comitês de bacias Já se reúnem Em um fórum Só que esse fórum Não está instituído Por lei E vira e mexe Macaia O Estado Deslegitima o fórum Então agora O fórum Instituído por lei Se torna Um instrumento Mais importante Para que as Bacias hidrográficas E os comitês de bacia Conversem Dialoguem Se fortaleçam Na defesa Dos nossos rios Muito a gente fala Sobre mudança climática Mas mais importante Do que cuidar Só do ar É pensar também Nos nossos rios Que faz grande parte Da troca de oxigênio Com gás carbônico Que garante A subsistência Das populações ribeirinhas Que garante Água para todo mundo Que garante Inclusive A existência Das florestas Então Voto sim A esse projeto de lei E voto sim A nossa emenda também Obrigado deputada Bela Portanto vamos dar início A votação Do subsistinho número 1 Salvo emenda Em votação Em votação Nesse momento Os deputados Votam em segundo turno Um projeto de lei De autoria Do governador Romeu Zema Que dispõe Sobre o fundo De recuperação Proteção E desenvolvimento Sustentável Das bacias hidrográficas Do estado O FIDRO Essa proposta Traz mudanças Na legislação Do FIDRO Que foi criado Em 1999 Para dar suporte Financeiro A projetos De racionalização Do uso da água Prevenção de inundações E controle Da erosão do solo A presidência Vai proceder A segunda chamada De votação Em votação Durante a tramitação Do projeto Governador Foram feitas alterações Para ampliar A participação De representantes Da sociedade No grupo No grupo coordenador Do fundo Do FIDRO E para permitir Que o FIDRO Financie programas Que prevejam A construção Ampliação Ou reforma De pequenas E médias Barragens Votaram sim 58 senhores Senhores deputados No voto Não em branco Portanto está aprovado O subsúdio número 1 Salvo emenda Neste momento Vamos votar A emenda Número 1 Sem parecer Em votação Para encaminhar Eu voto sim Eu registro O voto sim Do deputado Bosco Presidente Registro meu voto sim Do projeto também Por favor Registro o voto sim Do deputado Bruno Engler A presidência Vai proceder Segunda chamada De votação Em votação Agora os deputados Votam Uma emenda A esse projeto Que altera A legislação Do Fidro A emenda De autoria De Bela Gonçalves E doutor Jean Freire E acrescenta Um artigo Que autoriza A criação Do Fórum Mineiro De comitês Bacias Hidrográficas De Minas Gerais Como ente Representativo Desses comitês Votaram sim 51 senhores Senhores deputados No voto Não em branco Portanto está aprovada A emenda Número 1 Discussão Em segundo turno Por favor Registro o voto sim Deputado Carlos Henrique Deputado Fábio Avelar Deputado Alencar da Silveira Discussão Em segundo turno Prédio de lei Número 5385 2018 Deputado Fábio Avelar Que autoriza o poder executivo Adora o município de Itapecerico Imóvel que especifica A comissão de administração pública Opina pela aprovação do projeto Na forma do vencido Em primeiro turno Em discussão O projeto Não há oradores inscritos Em certa discussão Portanto vamos dar início A votação Do projeto Deputado Fábio Avelar Em votação Registro o voto sim Deputado Deione Pinheiro No projeto anterior O presidente vai proceder A segunda chamada De votação Em votação Agora os parlamentares Votam Também em segundo turno O projeto de lei Do deputado Fábio Avelar Que autoriza O poder executivo A doar ao município De Itapecerica No centro-oeste Um imóvel Situado na rua Doutor Leopoldo Ele destina-se A construção De uma unidade básica De saúde E esse imóvel Volta ao patrimônio Do Estado Se em cinco anos Não tiver sido dada A destinação prevista Nesse projeto de lei Votaram sim 56 senhoras e senhores deputados No voto não em branco Portanto está aprovado Discussão Em segundo turno Prédio de lei Número 3619-222 Deputado Antônio Carlos Arantes Que altera os parágrafos Segundo e terceiro Do artigo sétimo Da lei 11.552-94 E revoga o artigo 94 Da lei 11.593 Afim de que seja autorizada A doação de equipamentos Que integram projetos De pesquisa adquiridos Com recursos liberados Pela FAPMIG A entidades privadas Sem fins lucrativos A comissão de administração pública Opina pela aprovação do projeto Na forma do vencido Em primeiro turno Em discussão O projeto Não há oradores inscritos Encerra-se a discussão No decorrer da discussão Foi apresentada ao projeto Uma emenda Do deputado Ulisses Gomes Que recebeu o número 1 E que por conter matéria nova Vem acompanhada De acordo de líderes Nos termos do parágrafo 4 Do artigo 189 Do regimento interno A emenda será submetida A votação Independentemente De parecer Para encaminhar Deputada Lohana Presidente Bom dia Bom dia a toda mesa A todos os colegas Deputados e deputadas Eu vou encaminhar Muito rapidamente Para posicionar Todos Sobre o importante Acordo Que aconteceu Com o nosso bloco Principalmente Pela deputada Beatriz Com a FAPMIG E o que a gente Conseguiu arranjar Para que esse projeto Fosse aprovado Atendendo aos interesses Da FAPMIG E aos da comunidade Científica também A gente tinha no artigo 7 Um motivo de muita discussão Que aconteceu No primeiro turno Da votação do projeto A gente Nós discordávamos Da perspectiva De poder entregar Os bens Equipamentos E itens Adquiridos pela FAPMIG No geral De forma discricionária Para a iniciativa privada Já que a gente Está falando De uma instituição pública Bancada Com recurso público Fez-se o acordo Para que a gente Consiga prioritariamente Doar esses equipamentos Itens e bens Adquiridos pela FAPMIG Para instituições públicas Não havendo instituições públicas Privadas Sem fins lucrativos Não havendo privadas Sem fins lucrativos Aí sim A FAPMIG Pode fazer a cessão Desses itens Para instituições privadas Com fins lucrativos Mas eu aproveitei Esse momento Presidente Para vir aqui Nesse momento de encaminhar E falar Sobre um assunto Que nenhum de nós Pode começar 2024 Sem ter muita atenção Que é o decreto 48.715 Desse ano Da FAPMIG Um decreto Extremamente desrespeitoso Que o governo Do estado Publicou Que a secretaria Desenvolvimento Econômico Patrocinou Para tirar A autonomia Da FAPMIG O líder do governo Está ciente Dessa pauta O deputado João Magalhães O nosso líder Deputado Ulisses Está ciente Dessa pauta E é um assunto Que a gente Precisa avançar São absurdos Dos mais diversos A gente tira A presidência Da FAPMIG Da indicação Dos pares Ela passa A ser indicada Pelo secretário De desenvolvimento Econômico O diretor Do setor De ciência Tecnologia E inovação Passa também A ser indicado Pelo governador O conselho curador Da instituição Perde a capacidade De deliberar Sobre o plano De ação Da FAPMIG O manual E o orçamento Da instituição E aí gente A gente não está falando De uma coisa pequena não A gente está falando Da principal instituição De fomento A pesquisa E a inovação E a ciência De Minas Gerais Que custeia projetos Deputada Beatriz Não só nas universidades Do estado Se fosse nas universidades Do estado Já era motivo suficiente Para a gente se indignar Com esse decreto Mas Nas universidades Do estado Nas universidades Federais E houve uma manifestação Muito forte Por parte De todos os representantes Desse setor O FORIPES Que é o fórum De instituições públicas De ensino superior De Minas Gerais Já se manifestou Sobre essa tentativa De avanço autoritária Que o governador Romeu Zema Faz sobre De novo A principal instituição De fomento A pesquisa E a inovação Do estado De Minas Gerais As perspectivas De solução São diversas Há hoje Um projeto De resolução Da deputada Beatriz Para que a gente Suste o decreto Há também Uma PEC De nossa autoria Tramitando No Cileges E pedindo Assinatura Dos colegas Deputados Deputadas Pela autonomia Administrativa Da instituição A gente Nem está falando De autonomia financeira A gente está falando De autonomia Administrativa Para que a gente Tenha de fato As escolhas Dentro da FAPEMIG Do conselho De quem vai deliberar Sobre os rumos Da instituição Acontecerem Por quem está Por dentro Do setor De pesquisa e inovação Eu escolhi Falar desse assunto Aqui hoje Porque não adianta A gente votar Um projeto Tão importante A gente se organizar Enquanto blocos Os blocos Da oposição Os blocos Do governo Para tentar Atender As demandas Que vêm Da FAPEMIG Se a gente Não se atentar Também Para as reclamações E pontuações Igualmente sérias Que estão sendo Feitas pela instituição Que foram alvo De críticas Do Forips Quando a gente Está intervindo Na administração Da FAPEMIG Dessa forma Presidente A gente fecha o ano Sem ter resolvido Esse assunto Mas a gente Precisa começar 2024 E esse é um compromisso Da comissão de educação Esse é um compromisso De outros deputados Deputadas dessa casa Com certeza Mas a gente Precisa começar o ano Com a disposição De resolver Esse decreto Porque é um decreto Autoritário É um decreto Que invade As competências Da FAPEMIG E é um decreto Que interfere Diretamente Na perspectiva De desenvolvimento Científico E tecnológico Que a gente quer Para toda Minas Gerais Então eu quis trazer Essa situação A gente encaminhar O voto favorável A emenda Porque aí também Presidente A gente consegue resolver Essa situação E o imbróglio Que havia Entre o desejo Da instituição E o que a casa E o que a casa E o bloco Pensava Obrigada Obrigado Obrigado E a Tatora Lohana Portanto Vamos iniciar A votação Do projeto Salvo Emenda Em votação Agora E as notícias A entidades Particulares Em seja Constante Prorrogação Dos termos De sessão De uso Pela FAPEMIG Além disso O acúmulo Dessas sessões Ou permissões De uso Geraria hoje Um grande passivo No controle Desses bens Móveis e a fundação fica responsável pelo controle de um patrimônio que não é mais utilizado por ela. Votaram sim, 58 senhores e senhores deputados, não voto não em branco, portanto está aprovado o projeto salve-emenda. Nesse momento vamos votar a emenda número 1 sem parecer em votação. A gente vai votar a emenda número 1 sem parecer em votação. A presidência vai proceder a segunda chamada de votação. Em votação. Nesse momento os deputados votam uma emenda a esse projeto, a emenda do deputado Ulisses Gomes, que prevê que a doação de bens da FAPMIG será feita prioritariamente à entidade pública, depois para entidades privadas sem fins lucrativos e por fim para empresas privadas. Votaram sim, 55 senhores e senhores deputados, não voto não em branco, portanto está aprovada a emenda número 1. Discussão em segundo turno, pré-de-lei nº 876-2023 do governador do Estado, que autoriza a junta comercial do Estado a alienar os imóveis que especificam. Comissão de administração pública, opinião pela aprovação do projeto, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão, portanto vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Agora em votação, em segundo turno, o projeto de lei do governador Romeu Zema, que autoriza a Juseng, junta comercial do Estado de Minas Gerais, a transferir a propriedade de cinco imóveis que ficam nas cidades de Varginha, Uberlândia, Uberaba, Juiz de Fora e governador Valadares. De acordo com o projeto, os recursos conseguidos com essas transferências vão ser usados pela própria Juseng. O terço prevê ainda o direito de recompra dos imóveis pela junta. Votaram sim, 42, senhoras e senhores deputados. Votaram não, 10, senhoras e senhores deputados. Houve um voto em branco, portanto está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno. Do projeto de lei nº 1196-223, o governador do Estado, que autoriza a Universidade Estadual de Minas Gerais, a autorizar o município de Carangola, imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não oradores inscritos, não encerra a discussão. Portanto, vamos dar início à votação do projeto. Em votação. Agora em votação, o projeto de lei do governador Romeu Zema, que tramita em segundo turno, que autoriza o executivo, que autoriza a Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG, a doar ao município de Carangola o imóvel situado na Praça dos Estudantes, que fica no centro da cidade. O imóvel destina-se à implantação da Praça de Alimentação e de Espaço Público de Convivência para a comunidade acadêmica e a população em geral. Votação. Perdão. A presidência solicita a segunda chamada de votação. Em votação. A doação desse imóvel fica condicionada à reurbanização e à manutenção de espaço adequado de convivência para a comunidade acadêmica e para a população. O imóvel volta ao patrimônio da UENG se, depois de três anos, ele não tiver sido utilizado para a destinação prevista nesse projeto de lei do governador. Votaram sim, 56 senhores e senhores deputados. No voto não em branco, portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei nº 1574-2023 do governador do Estado, que altera a lei nº 15.075, de 5 de abril de 2004, que dispõe sobre a política estadual de apoio ao cooperativismo. A Comissão de Administração Pública opina para aprovação do projeto em discussão. Projeto não há oradores inscritos. Encerra essa discussão, portanto, vamos dar início à votação do projeto. Em votação. Em votação neste momento, em segundo turno, o projeto de lei de autoria do governador Romeu Zema, que altera um artigo de uma lei de 2004 que trata da política estadual de apoio ao cooperativismo. De acordo com a nova redação dada a esse artigo, entre os dez vogais e susplentes da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, designados a partir de listas tríplices, um será indicado pela OSENG, a Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais, e um pela FAENG, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, por meio de listas a serem encaminhadas ao governador. O chefe do executivo justifica que a alteração da composição do plenário da JUSENG busca adequá-las às regras gerais definidas pela União para juntas comerciais. A norma federal prevê que metade do número de vogais será indicada pelas entidades patronais. Votaram sim 43 senhores e senhores deputados, votaram ou não 13 senhores e senhores deputados. No voto em branco, votando, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno para a Edileira 1784, de 2023, do governador do Estado, que dispõe sobre as medidas para a prevenção de introdução e controle de doenças aviárias de alta patogenicidade no Estado e da outras providências. A Comissão de Agropecuária opina pela aprovação do projeto, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra essa discussão, portanto, vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. Agora, em votação, em segundo turno, o projeto de lei do governador Romeu Zema, que cria em Minas medidas para prevenção e controle de doenças provocadas por aves, especialmente a gripe aviária. Dentre as providências estão o cadastro de estabelecimentos avícolas e a regulação do trânsito de aves vivas, de ovos férteis e de resíduos dessa atividade produtiva. O Executivo argumenta que já há casos de gripe aviária nos três estados da região sul do país e também em São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, que no sudeste fazem divisa com Minas Gerais. As ações previstas pelo projeto serão executadas e acompanhadas pelo IMA, o Instituto Mineiro de Agropecuária. Votarão sim, 58 senhores e senhores deputados, o voto não em branco, portanto, está aprovado o projeto. Discussão em primeiro turno, o projeto de lei nº 1078-23, a deputada Leninha, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado, o queijo Minas, artesanal e o requeijão moreno da Serra Geral, em norte de Minas. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do substituto nº 1, que apresenta em discussão o projeto. Não há oradores descritos em certa discussão, portanto, vamos dar início à votação do substituto nº 1 no projeto da deputada Leninha. Em votação. Agora em votação, o projeto de lei em primeiro turno da deputada Leninha, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado, o queijo artesanal de Minas, produzido na região da Serra Geral, no norte de Minas. O reconhecimento tem por objetivo valorizar bens, expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. De acordo com a autora, deputada Leninha, a Serra Geral possui grande histórico de produção de leite e de beneficiamento para a produção de queijo e requeijão, que faz parte da cultura e da tradição local. Nos últimos anos, essa vocação tem sido fortalecida, se destacando ainda mais no contexto econômico e regional. Segundo as informações divulgadas pela Associação dos Produtores de Queijos da Microrregião da Serra Geral, a região tem aproximadamente 678 queijarias. Votaram sim 59 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Nós temos mais dois projetos na pauta. Vamos passar a votação nesse momento do PPAG e depois do orçamento do Estado. Mas antes de darmos sequência à votação, a presidência passa a ler uma decisão desta presidência. A presidência, em atenção, a questão de ordem protocolada pela deputada Beatriz Serqueira relativa aos fatos ocorridos na segunda reunião extraordinária da Comissão Especial para emitir e parecer sobre as indicações número 9, 20 e 21, realizada em 7 de dezembro de 2003, às 8 horas, com a finalidade de proceder à argüição pública do indicado e a apreciação da indicação do senhor Felipe José Fonseca Tiet para o cargo de presidente da Fundação Ezequiel Dias, decide, ouvido o Colégio de Líderes, anular a referida reunião, bem como os atos delas decorrentes, e determina que o presidente da aludida Comissão Especial agende nova data para a argüição pública e emitir novo, parecer essa é a decisão desta presidência. Discussão em turno único do projeto de lei número 1496, de 2023, do governador do Estado, que institui o plano plurianual de ação governamental para o quadrieno de 2024, 2027, a Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Com as emendas número 18, 47, 54, 60, 61, 63, 67, 86, 89, apresentadas por parlamentares, com as emendas número 6, 7, 15, 17, 19, 26, 29, 31, 41, 44, 49, 51, 58, 59, 66, 68, 78, 79, 81, 90 e 99, apresentadas por parlamentares, na forma das respectivas subemendas, número 1, e com as emendas nº 102 a 205 que apresentem, pela rejeição das emendas nº 1 a 5, 8 a 14, 20 a 25, 27, 28, 30, 32 a 37, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 48, 52, 53, 55 a 57, 62, 64, 65, 69, 72 a 77, 80, 82, 85, 87, 88, 91 a 98, 100 e 101. Em discussão, o projeto não há oradores inscritos, encerra-se a discussão para encaminhar. Com a palavra o deputado Coronel Sandro. Obrigado, senhor presidente. Serei breve no encaminhamento, só para agradecer ao relator e ressaltar a importância da inclusão no projeto de uma emenda que nós fizemos, corrigindo uma distorção que diz respeito ao identificador da ação governamental, da ação 4366, estrutura e modernização da Polícia Militar de Minas Gerais e demais projetos, nós mudamos isso aqui para projetos estratégicos, porque a segurança pública é estratégica para todos em Minas Gerais, então esses projetos não poderiam, esse identificador deveria ser outro. E também no aumento dos recursos de R$ 1.000,00, insignificante, naturalmente, para R$ 32.000,00, para o Estado de Minas Gerais, R$ 32 milhões de reais, desculpe, e especificamente em termos regionais, R$ 330.000,00 para Teófilo Atone. Então, quero fazer esse registro, porque a segurança pública, ela tem que ter uma atenção maior do poder público. Então, fica esse registro aqui, para que nós possamos agradecer ao relator e ao governo que aceitou a inclusão da emenda, para privilegiar a segurança pública com esses recursos que serão muito importantes. E encaminho o voto sim, presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputado Coronel Sando. Para encaminhar, deputada Bela Gonçalves. Aqui, presidente. Eu queria também destacar uma atuação importante do nosso mandato, que identificou que tanto a lei anual quanto o PPAG estavam absolutamente equivocados por não incluir o orçamento que foi aprovado esse ano pela Assembleia Legislativa, que são os recursos do Fundo de Erradicação da Miséria, o FEM. Nós estamos falando de um déficit no orçamento em um ano de mais de R$ 1 bilhão e, em quatro anos, de mais de R$ 4 bilhões no orçamento. Fizemos uma emenda também, em conjunto com o deputado Ulisses, líder do nosso bloco, para retornar os recursos do FEM para o orçamento e também para atrelar o FEM ao FEAS, Fundo Estadual de Assistência Social, que tem conselho próprio e pode discutir a forma como esse dinheiro pode ser melhor aplicado para erradicar a fome, a pobreza, a extrema pobreza no Estado de Minas Gerais. Não podemos permitir que o recurso, que é pouco, mas que serve para matar a fome do povo de Minas Gerais, seja utilizado para qualquer outra função. E com essa emenda, nós garantimos que, pela primeira vez na história, pela primeira vez na história, o Fundo Estadual de Assistência Social passa a ter mais de 1% do orçamento do Estado. Isso é muito importante, porque, de fato, existe um desfinanciamento da assistência, se comparado a outras áreas, saúde, educação, obras, infraestrutura, rodagens. E a assistência é aquela que cuida de mulheres em situação de violência, população em situação de rua, crianças vulneráveis, famílias que estão passando fome, que não têm condições de sobreviver, muitas vezes, sem um apoio do Estado. Então, viva a assistência social no Estado, viva o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. E que bom, eu considero que essa foi uma das incidências mais importantes do nosso mandato esse ano, garantir que o recurso tivesse no orçamento e vá para o FEAS, o Fundo Estadual de Assistência. Obrigado, deputada Bela. Para encaminhar, deputado Leleco Pimentel. Presidente, deputados e deputadas, eu quero chamar a atenção, neste projeto de lei 1496, de que nós estamos tratando exatamente do plano plurianual de ações governamentais que vão orientar as ações do quadriênio e que, portanto, a Comissão de Participação Popular promoveu encontros em diversas cidades e regiões do Estado de Minas Gerais, retomando após um período de pandemia que não permitiu estes encontros no último PPAG, mas que agora nos oportuniza retomar a participação popular nestas ações e, por isso, o PPAG tem tanta importância. Mas eu quero chamar a atenção, deputado Lucas e deputados do Bloco, que o governo federal promoveu oficina em Minas Gerais e que o governo do Estado se recusou de participar. Infelizmente, por falta de sensibilidade para a participação popular nestas ações, o governo federal veio a Minas Gerais, promoveu no PPA do governo federal este belo encontro que contou com a participação de centenas de militantes, conselheiros de políticas públicas. É importante salientar que a contabilidade societal, que é esta relação da influência no orçamento, do controle público, passam por fazermos nos próximos quatro anos a inserção dessas peças junto aos conselhos. E é lamentável a gente ter tido a realização das conferências, as últimas no Estado de Minas Gerais, com todo o descuido e com a tentativa de esvaziamento que promoveu o Zema. A Conferência de Cultura foi um fiasco, promoveram uma tentativa de esvaziamento. A juventude, assim também, assim como fizeram com o Conselho de Segurança Alimentar Nutricional Sustentável. Ao tempo que nós viemos para tratar da participação, o governo Zema está na contramão, destruindo todos os espaços de participação. Por isso, nosso compromisso para fazer com que o PPA seja, de fato, nos próximos anos, cumprido e cada vez mais participado. É aqui uma palavra daquele que esteve no Conselho Nacional das Cidades, pelo menos nos anos de 2003 a 2016, incentivando que ali houvesse o Fórum Interconselhos. O PPA pertence ao povo e não ao governo. Por isso, é importante que os conselhos estejam funcionando no Estado de Minas Gerais. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Leleco Pimentel. Portanto, encerrando os encaminhamentos, vem à mesa o requerimento do deputado Ulisses Gomes, solicitando a votação destacada das emendas 21 a 25 ao PPAG. Deputados, deputadas que aprovam, a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 17 do artigo 232 do regimento interno. Portanto, vamos dar início à votação do projeto Salve Emendas e Subemendas e Destaques. Em votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Nesse momento, está sendo votado em turno único o projeto de lei do governador Romeu Zema, que institui o Plano Plurianual de Ação Governamental, o PPAG, para o quadrieno de 2024 a 2027. Esse é o planejamento das ações do governo por um período de quatro anos. O PPAG é discutido no Legislativo com participação da sociedade civil e, nesse ano, teve 612 sugestões populares que geraram 76 propostas de ação legislativa. 71 foram acatadas no relatório da comissão. Votaram, sim, 57, senhores e senhores deputados, não voto não em branco. Portanto, está aprovado o projeto Salve Emendas e Subemendas e Destaques. Regis, vossa sim, deputado Antônio Carlos Arantes. Em votação, as emendas e subemendas comparecer pela aprovação. Em votação. Voto sim. Presidência vai proceder. A segunda chamada de votação em votação. Nesse momento, os deputados votam emendas ao projeto do PPAG, que tramita em turno único. E o PPAG é o planejamento do governo para o médio prazo, para um período de quatro anos. Neste ano, nas discussões com a sociedade civil, foram apresentadas 612 sugestões populares que geraram 76 propostas de ações legislativas e 71 foram acatadas no relatório final da comissão de fiscalização financeira orçamentária. Votaram sim, 57, senhores e senhores deputados. No voto não em branco, portanto, estão aprovadas as emendas e subemendas comparecer pela aprovação. Com a aprovação das subemendas número 1, as emendas número 6, 7, 15 a 17, 19, 26, 29, 31, 41, 44, 49 a 51, 58, 59, 66, 68, 78, 79, 81, 90 e 99, ficam prejudicadas as respectivas emendas. Com a aprovação da subemenda número 1, a número 7, ficam prejudicadas as emendas número 38 e 70. Com a aprovação da subemenda número 1, a emenda número 31, fica prejudicada a emenda número 71. Presidente, registro voto sim na votação. Registro voto sim, deputada Ana Paula. Em votação, as emendas comparecer pela rejeição, salvo destaques. Em votação. Voto não, senhor presidente. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Neste momento, os deputados votam mais emendas ao projeto de lei do governador Romeu Zema, que traz o planejamento do governo para os próximos quatro anos, o PPAG. Houve um voto sim, 50 deputados votaram não, nenhum voto em branco. Portanto, estão rejeitadas as emendas comparecer pela rejeição, salvo destaques. Neste momento, em votação, a emenda número 21 comparecer pela rejeição destacada. Para encaminhar, com a palavra o deputado João Magalhães. Senhor presidente, serão votadas agora cinco emendas destacadas. Como essas emendas não são frutas de acordo, nós orientamos o voto não, pela rejeição. Para encaminhar, deputado. Deputado Ulisses Gomes, para encaminhar. Presidente, encaminhamos sim nas cinco emendas, pedindo o voto de todos os deputados. Portanto, vamos iniciar a votação destacada da emenda número 21, em votação. Deputado Ulisses Gomes, para encaminhar. Presidência, para proceder à segunda chamada de votação, em votação. Agora os deputados votam mais emendas. É uma emenda que foi destacada para votação separadamente em relação às outras emendas. E agora começa esse processo de votação de emendas que vão ser votadas em destaque, ou seja, separadamente do conjunto das emendas apresentadas ao projeto com o PPAG. Votaram sim, 18, senhores e senhores deputados. Votaram não, 35, senhores e senhores deputados. Não voto em branco. Portanto, está rejeitada a emenda número 21. Nesse momento, a votação da emenda número 22 comparecer pela rejeição... O meu voto seria não, viu? Registre o voto não do deputado... Presidente, registre o meu voto não, por gentileza. Não do deputado Raul Belen. Em votação, nesse momento, emenda número 22 comparecer pela rejeição destacada. Em votação. Registre o voto não do deputado Raul Belen. Presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Nesse momento, mais uma emenda ao projeto com o plano plurianual de ação governamental para o quadriênio de 2024 a 2027, sendo votada em destaque aqui pelas deputadas e pelos deputados em plenário. Lembrando que o projeto com o PPAG, o texto principal, já foi aprovado. E agora nós estamos no processo de votação das emendas que estão em destaque. Votaram sim, 15, senhoras e senhores deputados. Votaram não, 39, senhoras e senhores deputados. Não voto em branco, portanto, está rejeitada a emenda número 22. Senhor presidente, sim. Voto sim, deputado doutor Jean. Em votação, emenda número... Voto sim, deputada Bela. Em votação, emenda número 23 comparecer pela rejeição destacada. Em votação. Sim, de novo. Não, não, não. Sim, sim. Vocês estão confusos? Não, vem. E outra coisa, você vai usar outro aparelho, então. Isso aqui é um bloco, senhoras e senhores. Esse bloco aqui é o seu nome. Olhem cá, olhem cá, tribunal de contas aí, né, cara. Você não pode se... A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Em votação, mais uma emenda ao projeto de lei do governador que traz o plano plurianual de ação governamental. O plano plurianual de ação governamental, o PPAG, é votado em turno único. Portanto, o texto principal já está aprovado, já segue para a sanção do governador. O que os deputados estão fazendo neste momento é votar as emendas que estão em destaque. Votaram, sim, 15, senhoras e senhores deputados. Votaram, não, 41, senhoras e senhores deputados. Não o voto em branco. Portanto, está rejeitada a emenda número 23. Em votação, emenda número 24, comparecer pela rejeição destacada. Em votação. 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 A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. O projeto de lei com o PPAG, o Plano Plurianual de Ação Governamental, tramita em primeiro turno e é o planejamento das ações do governo por um período de quatro anos. O texto principal já foi aprovado e agora os deputados votam mais uma emenda que está sendo votada, destacada das outras emendas que foram apresentadas a esse projeto. Votaram sim 16 senhores e senhores deputados, votaram não 41 senhores e senhores deputados, houve voto em branco, portanto está rejeitada a emenda número 24. Votação neste momento da emenda número 25, comparecer pela rejeição destacada em votação. A presidência solicita a segunda chamada de votação. Agora em votação, mais uma emenda ao projeto de lei que traz o Plano Plurianual de Ação Governamental, o PPAG. Várias emendas estão sendo votadas destacadamente, separadamente do conjunto das emendas apresentadas, a requerimento de deputados. Votaram sim 16 senhores e senhores deputados, votaram não 40 senhores e senhores deputados, não o voto em branco, portanto está rejeitada a emenda número 25. Neste momento vamos entrar em votação ao do último projeto, que é a discussão em turno único, projeto de lei número 1497-23, do governador do Estado, que estima as receitas e fixas despesas do orçamento fiscal do Estado e do orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado para o exercício financeiro de 24. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com as emendas número 1 a 18, 20 a 65, 68 a 88, 90 a 150, 176 a 187, 193 a 263, 266, 267, 269, 272, 277, 289 a 297, 311 a 313, 323 a 271, 363, 376, 378 a 478, 490 a 546, 550 a 570, 590 a 605, 617 a 640, 648 a 652, 658 a 671 e 674 a 681, apresentadas por parlamentares. Com as emendas número 66, 67, 482, 672, 673 e 682, na forma das respectivas subemendas número 1 apresentadas por parlamentares, com a emenda número 683 apresentada pelo governador do Estado na forma da respectiva subemenda número 1, com as emendas número 264 e 265 apresentadas pelo Bloco Democracia e Luta, com as emendas números 280 a 285 apresentadas pelo Bloco Minas em frente, com as emendas número 286 a 288 apresentadas pelo Bloco Avança Minas, com as emendas número 278, 279 e 480 apresentadas de forma coletiva e com as subemendas número 1, número 1 às emendas número 268, 482 e 683 e às emendas número 684 a 698 que apresenta e pela rejeição das emendas número 151 a 175, 188 a 192, 271, 298 a 310, 314 a 322, 479, 481, 481, 483 a 489, 547 a 547, 547 a 549, 571 a 589, 606 a 616, 646 a 647 e 653 a 657. As emendas número 19, 89, 372, 377 e 641 a 645 foram retiradas pelo autor. Bom dia, boa tarde a todos. Obrigado, presidente, pelo espaço. Presidente, nós vamos discutir aqui agora sobre as receitas e despesas do orçamento fiscal e e fico muito triste em ver a forma como a Comissão de Saúde tem tratado os problemas de saúde do nosso Estado. O meu projeto de lei 1514-2023, que altera a possibilidade de compra das seringas que o Estado, a da Secretaria de Estado de Saúde pode comprar, ela perdeu o prazo. Eu tive que pedir a perda de prazo para que meu projeto pudesse andar. E nas duas últimas comissões ordinárias discutiu um projeto. Nós estamos falando de um gasto a mais de 60 milhões de reais no Estado de Minas Gerais somente ano que vem. Isso representa uma despesa de uma cidade de em torno de 100 mil habitantes na área da saúde. Oliveira tem 40 mil habitantes e gasta 20 milhões por ano para segurar um projeto dessa magnitude. E o que é pior, a Secretaria de Estado de Saúde sempre comprou a mais barata, mas esse ano não. Parece que ela foi forçada a utilizar uma lei de 2010 que força a comprar uma seringa muito mais cara e que não há necessidade nem critério técnico para que seja seguida dessa forma. Então, presidente, se puder, a gente já lê o requerimento 5.452.23, a perda de prazo da Comissão de Saúde, para que a gente possa avançar. E tem outro que eu tenho certeza que vai perder prazo também, que é o projeto 849 de 2023, é onde a gente consegue dar a possibilidade aos hospitais a conta atualizada com os planos de saúde. Para muitos não sabem, existem cláusulas de 100% SUS nos aparelhos que a Secretaria de Saúde dá para os hospitais. E na casa, já comprovado em ofício pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, que o Estado de Minas Gerais está devolvendo 180 milhões de reais para a ANS, através de hospitais que não conseguem conta atualizar, porque essa cláusula de 100% SUS nos contratos impede a conta atualização. E eu tenho certeza que esse outro projeto vai perder prazo. Então, presidente, eu já passei para os líderes dessa casa o problema que nós tivemos na sabatina da presidente da FEMIG, da FEMIG não, do Emominas, onde eu não tive direito nem de réplica e tréplica. E quando eu tive três minutos para fazer, ela respondeu algumas perguntas e as que ela não responderam, o presidente da Comissão de Saúde falou que é para ela responder por ofício que tipo de trabalho legislativo eu consigo fazer com três minutos sem direito a réplica e tréplica. Se eu estou sendo desrespeitado, vou ser deselegante aqui. A Comissão de Saúde é a que menos trabalha na Assembleia Legislativa e é a que menos discute saúde pública. Até quando nós vamos permitir uma situação dessa? Então, é vergonhoso a condição dos trabalhos da Comissão de Saúde. É a que menos fez reuniões extraordinárias para debater os temas das audiências públicas. Então, eu peço realmente que a Comissão de Saúde e a Saúde Pública do Estado seja levada a sério. E o ponto importante que todos nós, deputados, temos que discutir ano que vem é a falta de vergonha de permitir que os médicos auditores que trabalham no SUSFACO trabalham em home office. Vários deputados aqui já conseguiram leitos nos hospitais aqui em Belo Horizonte, onde a regulação das macro-regiões demoraram mais de 8 a 12 horas para aceitar a transferência. Será que esses médicos estão trabalhando na casa deles? Enquanto isso, tem gente morrendo. Então, eu peço realmente que a saúde seja levada a sério. Obrigado a todos. Obrigado, deputado Lucas Lasmar. Para discutir, deputado doutor Jean Freire. Portanto, não há outros oradores inscritos. Encerra-se a... Para discutir ou vai encaminhar? Para discutir, deputado Arlen Santiago. Bom, gente, quando a gente é citado, não tem jeito, não é? Todo mundo querendo acabar o fim de ano, não é? E aqui, a única coisa que a gente vê é que a mentira, quando ela é falada muitas vezes, ela acaba querendo se tornar realidade. No dia que o secretário estava lá, o deputado Lucas falou que a secretaria não tinha respondido nenhum requerimento dele. Na hora foi pedido, ele fez 76 e 56 já tinham sido respondidos. Então, eu acho que é o momento, o pessoal quer votar o orçamento. E o deputado Lucas, ele pode ter certeza que ele sempre vai ter o respeito da presidência, da Comissão de Saúde. Em nenhum momento eu vou fazer o que o prefeito de Curvelo fez quando ele estava falando. Então, encerro aqui e vou encaminhar, sim, a votação do orçamento. Pela ordem, presidente. Obrigado, deputado Arlen. Deputado Lucas, o deputado doutor Jean está inscrito. É direito de resposta, 164. Nós temos aqui, o senhor deve ser ferido a um artigo 164, eu vou passar para a vossa excelência, mas antes eu só passo para o deputado Doutor Jean e depois passo o 164 para a vossa excelência. Sr. Presidente, eu ia abrir mão da minha fala, mas eu não posso me acovardar e abrir mão da minha fala. É um absurdo a gente terminar os nossos trabalhos assim, como estamos terminando esse ano. Parabéns, deputado Lucas, pelo trabalho que você trata nessa casa. Parabéns. Continue assim, defendendo a saúde pública. Eu sou prova da última vez que eu participei da comissão, a semana passada. Aliás, eu queria falar para fazer elogios à colega médica que preside a Hemominas. Ela é do governo, é verdade. Mas diferente de muitos, de quando ela era do governo Pimentel. Diferente de quem a atacou naquele momento e elogiou nesse. Eu elogiei naquele momento e elogiei nesse governo. Porque eu separo coisas de governo de coisas de Estado. E acho e faço questão de dizer aqui também que a colega médica Júnior faz um belíssimo trabalho em Hemominas. É humanizada, humaniza o atendimento ao próximo, humaniza a medicina cada vez mais. Mas eu naqueles dias, por pouco, era proibido de dizer isso. Me concedeu, eu como líder de minoria, 30 segundos para falar. Eu presenciei, Vossa Excelência, pedir para falar um fato e que foi cortada a sua fala sobre a sua região. Mas um prefeito que lá estava, falou sobre o mesmo tema para a região dele, tranquilo, sem ser cortado. E que bom que o prefeito falou, mas um colega deputado não poderia ser cortado, colegas. E aqui não se trata de questão partidária. Nós temos que parar com isso. Parabéns a essa casa que anulou, ao colégio de litro, ao senhor presidente, que anulou a reunião, tratando também de assuntos parecidos. Parabéns. E quem diz que não vai te desrespeitar? Fechando a fala, falando o que falou, te desrespeitou. E nós não podemos aceitar isso nessa casa. Todos sabem muito bem a agressão de todos os aspectos que Vossa Excelência sofreu. E quem chega aqui, na TV Assembleia, e fala isso, agride Vossa Excelência mais uma vez. Desrespeita Vossa Excelência mais uma vez. E eu não vou me acovardar de dizer isso aqui. Feliz Natal, feliz Ano Novo, a quem prega o bem, a quem prega o amor. E mesmo a quem finge pregar essa paz, a quem finge pregar esse amor. Parabéns por sua fala. Tenha solidariedade minha, de todo o nosso bloco, tenho certeza absoluta, de vários colegas aqui que sabem diferenciar a questão partidária. Então, eu convido aos colegas deputados e deputadas, esqueçam por um momento o partido político. Esqueçam as ideologias. Nós não podemos deixar. Eu já fui, em muitos momentos, defender o deputado Gustavo Valadares, quando eu vi que ele estava sendo agredido. Deputado João, Vossa Excelência é prova que eu já fui em vossa defesa, quando eu vi que Vossa Excelência estava sendo agredido. Outro dia eu presenciei o deputado Cássio, também sendo, ao meu ver, sofrendo agressão que não merecia. Eu estava dando entrevista, deputado. Eu não tinha como naquele momento sair lá, mas faria do mesmo jeito, porque eu sei separar as coisas. E eu convido a essa casa, aos colegas deputados, a não aceitar, seja lá de quem for, do bloco que for, aceitar, desrespeito, como esse que foi cometido aqui, neste momento. Ao dizer que não ia desrespeitar, desrespeitou mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado, doutor Jean. Não há outros olhos dos inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai passar o artigo 94 ao deputado Lucas Lasmar, e já viu o deputado Arlen posicionado ali no microfone. Então, vou passar ao deputado Lucas, depois ao deputado Arlen encerramos essa questão e vamos dar início aos encaminhamentos para discutir o projeto e votar o orçamento do Estado. Deputado Lucas, tem a palavra. Bom, presidente, como eu fui citado, eu fui secretário municipal de saúde há cinco anos e entendo que, quando se faz a construção de uma política pública, ela tem que ser por indicadores. Por que o prefeito Curvelo me tratou mal? porque a deliberação e a resolução das criações de novos leitos de neonatal do Estado, ela foi publicada. E qualquer hospital do Estado de Minas Gerais pode aderir com ou sem deputado. Então, o que eu fiz? com os instrumentos em mãos, eu levei para os hospitais e, no discurso que eu fiz na inauguração de um bloco cirúrgico, falei da neonatal. Ele se sentiu ofendido e falou que tinha mostrado antes, deputado tem papel, mas não tem bola de cristal para achar. E, como eu fui muito bem educado pelo meu pai e pela minha mãe, eu não respondi ele, porque, se respondesse, eu tinha certeza que saía agressão. Então, na verdade, quando tem condutas mais tensas e mais graves, é onde o momento você se mostra quem realmente é. Então, esse é o grande passo, e foi isso que eu me desculpei ao prefeito e fui educado a ele. Quanto à questão do Fábio, na verdade, eu citei que faltavam 30 pedidos de resposta que ele não respondeu, e ele mesmo falou que realmente não tinha respondido. O fato não é esse. E a questão da neonatologia, que muitos falam que defende a saúde e a criança aqui na Assembleia, o projeto de lei que está sentado lá na Comissão de Saúde é para permitir que os hospitais possam usar 40% desses leitos para a parte particular, porque o Estado quer que seja 100% SUS e financeia apenas 380 mil por mês, que não pagam nem os plantões de obstetriz pediatra e os medicamentos, por isso que os hospitais não aceitam. Então, o projeto que está aqui é para corrigir a legislação. Então, com toda a seriedade, deputado Arlen, é com todo o respeito que a questão que aconteceu em Curvelo, eu tenho muito orgulho, porque eu tenho certeza que aquilo lá me deixou muito mais grande na reunião de Curvelo do que eu era. Então, a educação cabe em qualquer lugar. Obrigado, deputado Lucas. E, para encerrar, deputado Arlen Santiago. Bom, Tadeu, o pessoal está precisando de ir votar e, realmente, a gente fica vendo que, às vezes, as pessoas têm que cumprir missões. Então, têm que cumprir missões. E, realmente, nós vimos o que aconteceu lá em Curvelo, nem estamos muito entusiasmados em renovar esse fato. Agora, quando foi falado na comissão que não tinha resposta da Secretaria de Saúde, foram 76 requerimentos e 56 foram respondidos. Então, é uma questão de muita vontade do deputado de trabalhar. Só que parece que a vontade, às vezes, de querer aparecer muito, faz com que as coisas não funcionem bem. Então, nós já conversamos, inclusive, sobre isso com ele, lá no meu gabinete, e ele parece que tem que cumprir uma determinada missão. E a missão da saúde pública é cuidar, realmente, da saúde pública. De maneira que, deputado Lucas, o senhor teve na Secretaria de Saúde 76 requerimentos, ofícios, 56 já foram respondidos. É um número muito maior e a Secretaria provavelmente vai ter que ter duas equipes, uma para responder ao deputado Lucas e outra para responder a todos os outros. Mas vamos votar. Deputado Allen, vem à mesa o requerimento do deputado Ulisses Gomes, líder do Bloco Democracia e Luta, solicitando a votação destacada da emenda número 301. A presidência deve fere o requerimento de conformidade com o inciso 27 do artigo 232 do Regimento Interno, para encaminhar, deputado Ulisses Gomes, para encaminhar, deputado Ulisses Gomes, na sua... Com a palavra o deputado Ulisses. Sr. Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, presidente, nós estamos chegando ao final dos trabalhos no ano para votar exatamente a lei orçamentária, a LOA. E nós não podemos deixar aqui de registrar o que representa, na prática, o orçamento aqui. O orçamento que nós vamos votar, e o Bloco vai encaminhar a favorável, até porque aprimoramos, apresentamos emendas que corrigiu o orçamento, um erro gravíssimo do governo que não previu uma arrecadação do FEM, por exemplo, do Fundo de Arrecadificação da Miséria, que foi criado este ano, que a deputada Bela apresentou e foi emenda e foi aprovada. Então, tem alguns ajustes importantes. Quero agradecer a atenção do relator, deputado Zé Guilherme, da mesma forma, o líder do governo que compreendeu essas mudanças. Mas é uma peça orçamentária, presidente, senhores deputados e deputadas, que comprova, mais uma vez, a incompetência da gestão desse governo. Um déficit de R$ 8 bilhões, que aumentou do ano passado para isso. Nós estamos falando de... nós vamos votar aqui, vou repetir, uma peça orçamentária com déficit de R$ 8 bilhões, de um governador que insiste na sua bolha e, usando o dinheiro público, pagar propaganda para dizer que colocou o Estado nos trilhos e o Estado está cada vez mais fora dos trilhos e afundando, porque ele aumenta a dívida. Nesta, para este ano, o déficit que nós estamos votando é de R$ 8 bilhões. A dívida que nós estamos discutindo no Estado, ela saiu de R$ 100, algo em torno de R$ 100, para R$ 160 bilhões de reais e fez com que o governador corresse ao governo federal para fazer, ou tentar fazer, o regime de recuperação fiscal, que foi derrotado politicamente por uma iniciativa de um enfrentamento que o bloco, ao longo dos últimos anos, o bloco de oposição fez, foi criticado, foi atacado e nós provamos que nós estávamos certo. Em todo esse momento, quero agradecer a confiança de cada parlamentar, de cada deputado e deputada que acreditou no nosso trabalho, no bloco, porque enfrentamos uma narrativa construída pelo governo, que, inclusive, deu a ele a reeleição do governador Zema, porque vendeu a imagem que tinha ajustado as contas do Estado. Mas que ajuste é esse? Um ajuste que aumenta a dívida de R$ 100 para R$ 160 bilhões e aprova um orçamento agora de um déficit anual de R$ 8 bilhões. Então, nós temos, sem dúvida nenhuma, a assinatura embaixo do governador da mentira que ele paga nas propagandas publicadas ao longo do ano. Eu quero parabenizar a V. Exª, presidente, porque a gente encerra o ano com a condução e a liderança de V. Exª, fazendo com que a Assembleia não só mantenha a sua harmonia, mas, sobretudo, mantenha a sua altivez, mantenha a liderança e mantenha o papel que é da Assembleia Legislativa, que é apontar os problemas, que é debater os problemas, que é buscar a solução. E V. Exª fez isso ao longo do ano em diversas matérias. Matérias importantes aqui, como foi o reajuste dos servidores da educação, que nós conseguimos avançar na pressão do bloco e, com o apoio de V. Exª, que o governador, na verdade, queria aumentar só o seu salário, mas, com a pressão, nós conseguimos aumentar o salário dos professores aqui. E é um resgate importante, que a gente considera importante registrar e trazer, neste momento, nessa defesa, mas, sobretudo, no final do ano, quando V. Exª liderou um processo de convencimento e de busca de uma alternativa no regime de recuperação fiscal. Então, o que isso tem a ver com o orçamento? Tem tudo, porque prevê-se, nesse orçamento, um pagamento de parcelas dessa dívida que o governador, ao longo do próximo ano, começa a pagar, porque venceu agora o contrato do regime, ele começa a pagar as parcelas dessa dívida que ele aumentou ao longo dos cinco anos que ele não pagou e, agora, nós temos, presidente, senhores deputados e deputadas, 120 dias para que o governador, de fato, se dedique a buscar um entendimento na construção de um novo plano de recuperação fiscal ou um plano à altura do que Minas espera, que é o quê? É uma solução. porque o que nós vimos até agora, que está parado aqui na casa, que é o que o governador quer, é um regime de recuperação fiscal que empurra a solução da dívida, faz ela aumentar de 160 para 200 bilhões, é uma suposta solução para ele, governador, para os seus interesses eleitorais, porque ela não só empurra a dívida, como aumenta isenções fiscais e tira dele, ao longo do seu governo, todo, digamos, possível desgaste e dá a ele uma impressão de que ele colocou a situação nos trilhos. Uma mentira, na verdade, que foi derrubada na mídia, foi derrubada na opinião pública, porque esta Assembleia, liderada por V. Exª, e diga-se de passagem, com toda a obstrução do bloco de oposição ao longo dos últimos meses, deu condição, quero agradecer a luta também do nosso amigo Sargento Rodrigues, que acreditou e lutou sempre contra o regime de recuperação fiscal. Então, nós fechamos o ano onde o orçamento é mais uma prova da ingerência, da incompetência de um governo que endividou Minas e vai empurrando essa conta para frente, criando a sensação de que as coisas estão boas. Obviamente, com todo o respeito e posicionamento, um ou outro partidário, ou governador, ou mesmo da base do governo, e tem toda a legitimidade de apoiar, mas não tem como negar o que esse governo está fazendo de endividar Minas. Ele está conseguindo, se tem uma coisa que ele tem sido competente, além do marketing, é empurrar as contas. E a coisa não está estourando na conta dele, mas vai estourar no colo de alguém. Então, o Partido Novo, que, de novo, não tem nada, porque, na verdade, a sociedade garante, através de dinheiro público, que a propaganda crie uma versão, uma narrativa mentirosa, está sendo desconstruída e nós vamos votar agora, inclusive a posição vai aprovar, nós vamos encaminhar favoravelmente a esse orçamento, que é um orçamento com 8 bilhões de déficit. Então, quem aprova? Obviamente, é a Assembleia, nós vamos aprovar, mas quem apresenta um orçamento como esse, que é o governo, ele prova que ele não foi capaz de resolver nada da solução em Minas Gerais. E a gente espera, presidente, que a gente possa, de fato, virar o ano e ver o governo se dedicar a essa solução do regime de recuperação fiscal proposto por V. Exª, liderado junto com o senador Rodrigo Pacheco, do qual nós vamos, com a abertura do governo do presidente Lula, fazer esse diálogo no Ministério da Fazenda, buscando uma alternativa viável para Minas Gerais e para os demais estados. Então, encaminho, presidente, favorável, lamentavelmente, a um orçamento deficitário, a uma peça orçamentária com 8 bilhões de rombo nas contas públicas e que a gente espera que Minas Gerais possa ter no próximo ano um governador que desça do palanque, governe Minas à altura do que Minas espera, sobretudo, participando da negociação de uma nova proposta que resolva o problema da nossa dívida. Nós vamos estar juntos de novo. O Bloco de Oposição, com certeza, nessa construção com o governo federal, com a liderança de V. Ex., o senador Rodrigo Pacheco, esperando que o governador realmente acate as propostas e a gente possa trazer uma solução viável para Minas Gerais e possa, quem sabe, no ano que vem, votar uma peça orçamentária que esteja, de fato, colocando Minas numa condição de solucionar o problema da sua dívida. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Ulisses. para encaminhar com a palavra deputado coronel Sandro. Presidente, vou ser breve. Eu ouvi atentamente as palavras do deputado Ulisses e uma das coisas que ele disse realmente procedem. O orçamento que foi apresentado aqui pelo governo do Estado, ele sofreu aperfeiçoamento nessa casa e pelos deputados da oposição, como ele bem disse. Não deixa de ser contraditório, porque se ele critica um orçamento com um déficit de 8 bilhões e, se os deputados da oposição contribuíram para aperfeiçoar esse orçamento, então, ele aperfeiçoou o déficit de 8 bilhões também. E ressalta-se que não me agrada em nada votar orçamento deficitário, em nada. Mas, esse orçamento é uma sequência de orçamentos ao longo da história aqui de Minas Gerais que veem deficitários ou que, na sua execução no ano subsequente, não acontece na plenitude. E nós não podemos deixar de fazer menção aqui ao governo do senhor Fernando Pimentel, que foi muito desastroso para Minas Gerais, um período de trevas em que os funcionários públicos tiveram seus salários atrasados, foram confiscados recursos de precatórios e que o governo que o sucedeu, que é o governo de Romeu Zema, teve que pagar isso que ele não pagou nos seus quatro anos. Então, quando o governo fala que está no trilho, é porque ele se refere aos quatro anos de descarrilhamento do trem no governo do Fernando Pimentel. E eu estou usando aqui palavras mais amenas para não chocar os companheiros da oposição que estão aqui que ainda querem defender um governo do PT aqui que foi desastroso. E sobre a dívida de Minas é o que mais nos preocupa, 168 bilhões, é bom deixar claro que a alternativa colocada para o governo de Minas pagar essa dívida está contida na Lei Complementar Federal 159. Por que que não houve iniciativa do governo federal demandado pelos seus apoiadores aqui nessa casa para alterar a Lei Complementar 159 e amenizar aquelas condições draconianas para que Minas pudesse pagar a sua dívida com razoabilidade no mínimo. Então, encerrando, senhor presidente, eu encaminho a votação favorável ao orçamento sim, porque é o que é possível nesse momento. Não me agrada o déficit de 8 bilhões, não me agrada, não está contemplado no orçamento uma previsão de recomposição salarial para meus irmãos da segurança pública, mas é o que se conseguiu nesse momento. E não tentem desmerecer o esforço dos últimos cinco anos para fazer com que Minas Gerais conseguisse seguir o seu caminho, porque foi um esforço muito grande e hoje funcionários recebem em dia, os investimentos estão acontecendo, o que infelizmente não aconteceu no governo anterior. E olha, o deputado Ulisses foi muito feliz quando ele disse que no próximo governo tenha um governador que possa satisfazer as necessidades de Minas. Deputado Ulisses, se não for do PT, nunca vai satisfazer a Vossa Excelência e nem os seus apoiadores. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Coronel Sandro. Para encaminhar, deputado Sargento Rodrigues. A presidência solicita aos deputados e deputadas que permaneçam no seu plenário, pois estamos em breve, votaremos o orçamento do Estado. Presidente, atendendo aqui aos diversos apelos, não farei o uso de todo o tempo regimental dos 10 minutos para encaminhamento, serei mais breve. Mas eu queria aqui, presidente, trazer, prestar conta do nosso trabalho de forma muito especial aos servidores da segurança pública de uma forma geral que nos cobra diuturnamente. Hoje mesmo já fiz lá na Comissão de Segurança Pública, aqui em plenário, apresentei o requerimento ao presidente da Assembleia, cobrando as informações do governo em relação ao índice de revisão geral anual que é previsto para todos os servidores públicos e aí civis e militares de Minas Gerais. Mas eu quero ainda, presidente, dizer que tanto no PPAG quanto na LOA, nós aportamos emenda, mas infelizmente algumas lá no PPAG, o deputado Zé Guilherme, presidente da Comissão de Fiscalização, nos ajudou e acatou. Mas outras eu não consegui que fosse acatada. Uma delas é abrindo a janela, como aqui a gente diz, né, dentro da peça orçamentária, permitindo que o governo, ou autorizando que o governo possa fazer a recomposição das perdas inflacionárias devida, necessária e, acima de tudo, um direito dos servidores da segurança pública que está previsto no artigo 37, inciso 10 da Constituição da República. Direito esse que assegura a revisão geral anual. E, repito, presidente, falei isso aqui mais cedo e falo novamente, falei na comissão e falo novamente. Muitas vezes o policial militar, o veterano, o policial civil, o policial penal, os sócios educativos, familiares, perguntam, deputado, mas não está no texto da Constituição que está assegurada a revisão geral anual e, às vezes, não compreende as minúcias do direito constitucional e do direito de uma forma em geral. Está sim, só que a iniciativa privativa é do governador. Quem pode encaminhar o projeto é o governador. O que, às vezes, a gente faz aqui é uma emenda autorizativa. E, nesse sentido, em duas oportunidades, duas oportunidades, eu fiz as emendas, apresentei em dois projetos, mas não tive a melhor acolhida do conjunto de deputados. Chegamos a perder uma votação de 31 votos favoráveis a 33 contrários. O governo, com a sua maioria, acabou derrotando derrotando as nossas emendas por duas vezes. Mas eu não poderia deixar aqui de prestar conta, dizendo aos servidores da segurança pública, aos seus familiares e pensionistas, nós não arredamos o pé o tempo todo. Foram diversas audiências públicas, inclusive, com a convocação de secretários de Estado, a de planejamento de gestão e de fazenda. E a última delas, inclusive, presidente, cobrando do governo que encaminhasse o ofício conforme determina uma lei de minha autoria, que é a Lei 24.260 de 2022, que determinou que o governo informe o índice de revisão geral anual. Nem mesmo assim o governo cumpriu. Então, foram diversas audiências públicas, foram requerimentos aprovados, foram convocações realizadas, foram mobilizações feitas lá na rua, porque, em muitas vezes, eu tenho que fazer o meu papel parlamentar e também auxiliar nas mobilizações e liderar os servidores para que os servidores possam ser encorajados a cobrar do governo o que é de direito. Mas, infelizmente, o governo se manteve frio, se manteve omisso, inerte, mesmo após ter aprovado o seu reajuste de 300% para ele e para os seus secretários, o governo se manteve inerte. E eu não poderia, presidente, deixar aqui de vir a esta tribuna dizer do nosso esforço, do nosso empenho e, acima de tudo, da nossa vigilância permanente sobre a temática que é a recomposição das perdas inflacionárias dirigidas aos servidores da segurança pública, que é um direito acima de tudo. Então, todo o esforço será feito, todo o esforço continuar sendo feito e o governo, enquanto aqui eu estiver nesta casa, conduzido pelos votos desses servidores e seus familiares, não terá descanso, porque nós continuaremos cobrando ao governo aquilo que é de direito. Na verdade, eu nem precisaria cobrar do governo, eu nem precisaria realizar audiência pública, eu nem precisaria participar de mobilizações na rua, de manifestações, mas, infelizmente, a prática política é diferente e o governo acaba forçando a gente a ter que cobrar exaustivamente aquilo que é direito dos servidores. Por fim, e eu não poderia deixar aqui, presidente Leninha, de mais uma vez enaltecer a liderança do presidente Itadeu Martins Leite, que, percebendo os nossos enfrentamentos, a nossa oposição ao regime de recuperação fiscal, e ali lutamos bravamente o tempo todo ao lado dos demais colegas deputados e deputadas que levantaram essa frente para não permitir a aprovação do regime de recuperação fiscal. Então, eu queria dizer que o presidente desta Casa, o deputado Itadeu Martins Leite, foi um gigante, agiu de forma muito, eu diria, de forma mineira, de forma mais sutil nos primeiros momentos, indo à Brasília, tendo diversas tratativas com o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, e após essas tratativas, ele convida os líderes desta Casa a participar das primeiras reuniões e conseguimos que tanto o presidente desta Casa e o senador Rodrigo Pacheco apresentassem uma sugestão muito melhor e muito mais viável do que o regime de recuperação fiscal. Então, rendo aqui, por fim, encerrando já o ano, quero agradecer, primeiro, a Deus por nos dar saúde, por nos dar energia, por nos dar sabedoria, inteligência e, acima de tudo, muita perseverança para continuar essa luta aqui na Assembleia, mas também agradecer o apoio de todos os servidores, servidores da segurança que a gente representa, agradecer os servidores desta Casa, de forma muito especial, a consultoria, os consultores do processo legislativo, agradecer os consultores e assessores da Comissão de Segurança Pública que nos permitiu vencer mais um ano com muita, eu diria, com muita resistência e com muita garra. Mas, reafirmando aqui, parabéns ao presidente Tadeu Martins Leite, que soube liderar esse processo e soube, com a sua liderança, construir e apontar que existe uma outra alternativa ao regime de recuperação fiscal. Quem sabe o governador, ao virar o próximo ano, tenha a sensibilidade, acima de tudo, de enviar a esta Casa o mais rápido possível o projeto de lei fazendo a recomposição da perda inflacionária. Estamos cobrando, estamos atentos, continuarei cobrando, mas quem sabe o governador, depois de ter os seus 300% de reajuste, ele pensa um pouquinho mais naqueles servidores que tanto ele usa o marketing político para enaltecer e dizer que a segurança de Minas é a melhor do Brasil, mas no reconhecimento prático, na valorização e naquilo que falta ao servidor, o governo até agora não se moveu. Então, quero aqui agradecer a todos e de forma muito especial o conjunto de deputados e deputadas que ao longo do ano nos ajudou a vencer mais um ano aqui na Assembleia. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Rodrigues. Para encaminhar, deputado Lucas. Presidente, vou ser breve. É importante a gente destacar a importância da discussão sobre as questões à dívida do Estado. Agradeço, presidente, por ter permitido a grande evolução do debate através do ciclo de debate que nós apresentamos aqui, discutimos, trazemos vários especialistas e nós trouxemos aqui o doutor Onof, ex-procurador-geral do Estado, onde a gente entrou com uma ação popular contra a União para que a gente consiga na casa de 50 bilhões de reais para o Estado de Minas Gerais, em relação à fraude constitucional que aconteceu em 88, quando o governo federal retirou 8% do imposto de renda sobre pessoas jurídicas, transformando esse mesmo percentual em contribuição social sobre lucro líquido. E essa contribuição não é partilhada entre os entes. É inaceitável permitir que a União faça a cada dia a desoneração dos impostos que são partilhados e crie mais contribuições de forma unitária para ela. Importante destacar a liderança do presidente Tadeu, a discussão da dívida. Eu falo que é um efeito reboque que o presidente da Assembleia está fazendo com o governador, porque até agora nós acreditamos que ele não sabe onde está sendo discutida a dívida, como resolver, ele quer simplesmente rodar Minas Gerais e fazer a sua política. importante destacar a condução também do Rodrigo Pacheco nessa condução e espero que essa ação popular seja acatada. A gente acredita que a FENG vai discutir no âmbito federal e levar ao Supremo para que seja discutida essa ação e seja realmente corrigida esse erro. Importante também destacar, quando fala sobre o governo Pimentel, o governo Pimentel fez uma gestão bem difícil devido ao pagamento da dívida, isso é fato. E o Pimentel deixou o maior presente para o governador Zema, que é a liminar, que foi no final do seu mandato que suspendeu a dívida, isso é fato. Então, se mesmo o governador Zema tivesse pagado a dívida desde o início, eu tenho certeza que estaria em atraso de salário conforme ele mesmo falou. Se eu tenho que começar a pagar a dívida, eu vou atrasar salário. E é importante a gente falar sobre isso. E um outro ponto que é o mais importante de todos, por que a liminar estava vigente? Porque existia o discurso de que a União devia ao Estado de Minas Gerais e Minas Gerais devia à União, sob a lei Candir, na casa de 135 bilhões de reais. Então, o que o Zema fez? Ele simplesmente aceitou um acordo de 8,7 bilhões de reais em pagos de 18 anos, o valor de 135 bilhões, e manteve a liminar. Então, não tem fundamento jurídico nenhum a sua justificativa de que o Pimentel foi ruim para o Zema. Na verdade, sem ele, eu tenho certeza que o Zema não ia estar, até hoje, pagando o salário em dia. Então, os fatos estão postos e nós estamos vendo a falta de liderança do governador Zema de achar a solução do problema que está sendo feito pelo presidente da Assembleia Legislativa. E o que é pior, vendo na própria imprensa o Zema atrapalhando a negociação. E a gente vê aqui um ponto que eu vou mandar para o presidente Tadeu. Em 2022, a Prefeitura de São Paulo fez um acordo com a União para encerrar a disputa judicial sobre a área de campo de Marte. Essa ação judicial começou em 1958. Era na casa de 25 bilhões de reais. O prefeito conseguiu ir lá na União do governo Bolsonaro, resolver a dívida e fazer um grande acordo. Nem isso o Zema serviu para ir lá no Bolsonaro para achar uma solução sobre a dívida. Simplesmente aceitou uma anistia de quase 90% da Lei Candir e que é pior, está pacificado que a desoneração do ICMS na Lei Candir está feita e sem possibilidade de discussão do âmbito judicial, que foi um péssimo e o pior na cor do Estado e o Zema vai ser lembrado por isso o resto da vida. Obrigado, deputado Lucas. Deputado Gil, para encaminhar. Serei breve, presidente, vou votar a favor da Lua, mas eu estou aqui para parabenizar o trabalho do nosso presidente Tadeu Martins Leite pela sua altivez, pelo seu trabalho de consenso. Eu acho que todos os deputados aqui, Vossa Excelência, é unanimidade, quero parabenizar os líderes também, na pessoa de João Magalhães, do meu líder Cássio, do líder Gustavo, do Carlos Henrique, do nosso Ulisses, enfim, todos os líderes e de todos os deputados. Eu quero pedir, presidente, que eu tenho certeza que o senhor vai, já a partir de janeiro, juntamente com o nosso senador, presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, com o governador Zema, com o secretário Gustavo Barbosa, de encaminhamento para que o Estado de Minas Gerais possa definitivamente resolver essa questão da dívida para essa e principalmente para as próximas gerações. contem com o apoio nosso, do nosso partido e, mais uma vez, parabéns, que Deus continue te iluminando para que Minas possa conseguir caminhar para que a gente possa gerar emprego e renda para toda a população. Parabéns, presidente Adeu. Obrigado, deputado Gil Pereira. Último, para encaminhar, deputado Cristiano Silveira. E, após o deputado Cristiano, solicito às deputadas que retornem ao plenário para que possamos iniciar a votação do orçamento do Estado. Deputado Cristiano, tem a palavra. Presidente, na verdade, não era a minha intenção fazer uso da palavra, mas, às vezes, é necessário para a gente restabelecer aqui a verdade. O Parlamento precisa ser um local que precisamos ter o compromisso com a verdade, com a história, com a história política, com os fatos reais que acontecem em Minas Gerais, que acontecem no Parlamento, que acontecem no governo. O Partido dos Trabalhadores foi citado aqui nessa tribuna, atacado aqui nessa tribuna, com referência ao período que governou. Primeiro, eu queria contar aqui aos colegas que aqui não estavam, especialmente os que chegaram agora, que, quando o Partido dos Trabalhadores assumiu o governo de Minas Gerais, sequer o orçamento havia sido votado em 2014. O orçamento foi votado somente no início de 2015, com o início do governo do Partido dos Trabalhadores. A peça que havia sido preparada, ela apontava aquele mantra que todos nós conhecemos, o déficit zero. Receita e despesa dava zero. Quando fizemos a revisão da peça orçamentária, identificamos superestimativas de receita e questões da dívida sendo subestimadas. Com a revisão do orçamento que, então votado em 2015, o governo do PT herda do governo PSDB com mais de 7 bilhões de reais em dívida. Já começa o governo com orçamento deficitário. Então, veja que aqueles, deputado Lareco, que contou para Minas Gerais que havia zerado a dívida de Minas e que depois vieram a compor o governo Romeu Zema, haviam deixado para o governo do PT um déficit de mais de 7 bilhões. É evidente que todo mundo lembra os outros fatos políticos que ocorreram naquele período. Com o golpe contra a presidenta Dilma, Minas Gerais começa a sofrer o cerceamento do governo golpista de Michel Temer e, por ser o maior Estado governado pelo PT no Brasil, o Estado deixou de receber recursos que ele era de direito, como, por exemplo, o Fundo de Participação dos Estados. Além da crise econômica que enfrentamos naquele momento, como, por exemplo, a crise do minério no mercado internacional da queda das commodities como um todo. Eu quero lembrar que, mesmo com o déficit orçamentário recebido pelo governo do PT, o governo anterior, o governo anterior, ele havia feito um acordo com a segurança, e eu vou falar porque quem aqui antecedeu e falou dos irmãos da segurança, eu quero lembrar que o governo, me parece que a Anastasia, havia feito um acordo com a segurança de que seria feita uma recomposição em três parcelas, deputado Ricardo. Uma parcela foi paga dentro do governo anterior. As outras duas parcelas, sabe quem honrou? Mesmo com o Estado quebrado, deixado por eles, para a segurança, o governo do Partido dos Trabalhadores. O governo do Partido dos Trabalhadores. Então, é importante que restabelecer essas verdades, os fatos, porque a memória, ela é importante. Como eu já estava aqui, eu tenho a condição de trazer esses elementos. E boa parte dos companheiros, deputados, que hoje compõem a base do governo Romeu Zema, estiveram por algum tempo na base do governo Pimentel e sabem do que eu estou dizendo. Eu quero dizer também que o governo atual, não fez nenhum movimento para tentar buscar soluções para a dívida de Minas. O governo atual foi o governo que, segundo o jornal O Tempo, e os dados estão lá, foi o governo que mais aumentou a dívida de Minas em comparação aos últimos governos, em comparação ao governo do PT. E, por falar em governo do PT, sabe qual foi o governo que menos aumentou a dívida do Estado? O governo do Partido dos Trabalhadores. Romeu Zema entra para a marca de ter aumentado em mais de 50 bilhões de reais. Ao longo dos mais de 300 anos da Capitania de Minas Gerais, 180 bilhões de dívida, 160 bilhões, Zema é responsável por mais de 50 bi. Por que não pagou um centavo da dívida com a União? Por que no final de 2018, encerrando o governo do PT, nós perseguíamos eliminar que poderia suspender o pagamento da dívida com a União e não conseguimos. E somente no último mês de governo essa eliminar foi concedida. Se o governo do PT não deixou de pagar nem um mês a dívida com a União, o governo Zema não pagou sequer um mês. Por isso, ele teve a condição de colocar em dia a conta com as prefeituras. Por isso, ele teve a condição de colocar em dia o salário dos servidores. E vou além. Poderia, deputado Leleco, ter colocado no primeiro mês de governo o salário dos servidores em dia e esperou dois anos para poder fazê-lo. Se no governo do PT o parcelamento foi uma contingência, no governo Romeu Zema não ter pago em dia durante dois anos foi opção de governo, de forma covarde com os trabalhadores e com os servidores. É importante lembrar, então, que esse governo que aumentou a dívida, esse governo que fez as opções que fez, esse governo que foi aliado ao governo Jair Bolsonaro, que durante os quatro anos que tinha o governo federal como aliado não buscou alternativa ao regime de recuperação fiscal e que teve como aliado Jair Bolsonaro que muitos parlamentares que aqui agora criticam o regime de recuperação fiscal mantido por Bolsonaro e que apoiaram Bolsonaro como candidato, teve como grande ação para Minas Gerais retirar bilhões de reais quando fez a redução forçada do ICMS da energia dos combustíveis, porque a campanha estava chegando e o povo reclamava demais da conta da energia. E aí, o que eles fizeram? Vamos abaixar forçado aqui, retirando receita do Estado, retirando receita dos municípios para a gente tentar ganhar a eleição. O governo do presidente Lula falou o seguinte, olha, não vai ser 2024, a recomposição das pernas do ICMS do Bolsonaro será feita ainda em 2023. Eu não precisava estar dizendo isso aqui, a gente poderia estar encerrando se eu precisava ter que fazer aqui a correção dos fatos e da verdade, mas é importante que se a gente tem que ter o compromisso, é um compromisso com a verdade. Então, presidente, eu encaminho aqui para os finalmentes dizendo o seguinte, diferente do governo do Partido dos Trabalhadores, o governo Romeu Zema, ele pega um período que há a melhora na economia internacional do preço do minério de ferro, das commodities, ele recebe imediatamente um precatório de mais de 700 bilhões do antigo Benji, faz uma venda significante da folha de pagamento para o Itaú que vai recompor o caixa do Estado, o aumento dos combustíveis com o aumento da energia fez com que o Estado tivesse bons recursos e aumento da sua arrecadação durante o primeiro mandato do governo Romeu Zema e nem por isso é um governo que fez entrega relevante para o povo de Minas Gerais, por exemplo, a situação das nossas estradas. Portanto, eu quero encaminhar aqui aos colegas parlamentares que votemos não a essa peça orçamentária, que votemos não, porque a propaganda oficial do governo que é paga com o próprio orçamento está dizendo que o governo do Estado está no trilho. Não há de se dizer que o governo está no trilho quando o governo diz para nós que vamos votar aqui um projeto, um PL orçamentário com déficit de 8 bilhões de reais. O nosso voto é não, presidente. Obrigado, deputado. Cristiano Silveira. Portanto, vamos dar início à votação do projeto. Deputado Bruno, nós iniciamos a votação? Coisa rápida. Declaração de voto. Eu escrevo a Vossa Excelência para a declaração de voto. Em votação, projeto salve, emendas, subemendas e destaque. Em votação. Em votação. Presidência solicita a todos os deputados e deputadas que permaneçam no plenário, pois nós temos vários destaques a serem votados nesse projeto ainda e ainda após isso a redação final destes projetos votados no dia de hoje. Presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Neste momento, está em votação em turno único o projeto de lei do governador Romeu Zema que estima as receitas e fixas despesas do orçamento fiscal do Estado e das empresas controladas pelo Estado para 2024. O governo estima a receita em R$ 115,430,000,000 e a despesa em R$ 123,519,000,000. Com isso, a estimativa de déficit é de R$ 8,8 bilhões. Votaram sim 56 senhoras e senhores deputados. Um deputado votou não, nenhum voto em branco. Portanto, está aprovado o projeto salve emendas, subemendas e destaques. Voto sim, deputado Alencar, voto sim, deputado Sargento Rodrigues. Em votação, as emendas e subemendas comparecer pela aprovação. Em votação. Recomendamos o voto sim, presidente. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. O texto principal que traz o orçamento do Estado para o ano que vem foi aprovado e nesse momento os deputados votam as emendas e as subemendas que tiveram parecer pela aprovação em comissão. votarão sim, 58 senhoras e senhores deputados, não voto não em branco, portanto, estão aprovadas as emendas e subemendas comparecer pela aprovação. com a aprovação da subemenda número 1 às subemendas número 268, 482 e 683 ficam prejudicadas as respectivas emendas. Com a aprovação da emenda número 698 fica prejudicada a emenda 270. Em votação, neste momento, as emendas comparecer pela rejeição, salvo destaque. Em votação. orientação. Orientação não. Não, não, é simzinho, não, a voz do povo é sim, não. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Neste momento, os deputados votam as emendas que tiveram parecer pela rejeição em comissão. Na Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária, com os membros de outras comissões, ficou decidido pelo relator que essas emendas deveriam ser rejeitadas em plenário. Essa foi a orientação dele. Neste momento, os deputados votam essas emendas ao projeto de lei que traz a lei orçamentária anual para 2024. Votaram sim 16 senhores e senhores deputados, votaram não 42 senhores e senhores deputados, um voto em branco. Portanto, estão rejeitadas as emendas. Como parecer pela rejeição? Neste momento, em votação, a emenda número 301, comparecer pela rejeição destacada para encaminhar a deputada Beatriz Serqueira. Presidente, boa tarde. Boa tarde aos colegas parlamentares. Quero dar um boa tarde aos profissionais da educação, pleno dia 19, presentes, acompanhando toda a discussão do plenário. Presidente, eu quero encaminhar favorável a emenda 301 que nós construímos e apresentamos ao orçamento e quero pedir aos colegas o voto favorável. Eu vou compartilhar o conteúdo da emenda. Fica autorizado o Poder Executivo Estadual a realizar o rateio dos recursos remanescentes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, do ano de 2023, com base no saldo financeiro conciliado, a ser apurado em 31 de dezembro de 2023, entre os profissionais da educação básica, ativos, efetivos, contratados e convocados, conforme disposto na Lei Federal 14.113. Ainda, profissionais da educação básica, efetivos, contratados e convocados, que integram as carreiras da Lei nº 15.293, de 5 de agosto de 2004, em lotação ou exercício nas escolas da rede estadual, superintendências regionais de ensino, órgão central e Fundação Helena Antipoff. E os profissionais da educação básica, ativos, efetivos, contratados e convocados, que ocupam o cargo de professor da educação básica da Polícia Militar e de especialista da educação básica da Polícia Militar, que integram as carreiras constantes na Lei Estadual 15.301, em lotação ou em exercício no Colégio Tiradentes. O ideal era que nós não precisássemos dessa emenda. O ideal era que os recursos do Fundeb, recebidos ao longo do ano, fossem investidos na remuneração e na carreira. Mas, todo ano, eu acompanho a execução do orçamento do Estado. E tem recursos. E é muito importante que o Fundeb, que tem a função da valorização dos profissionais, cumpra essa tarefa. E aí, quando vira o ano, eu já ouvi esse argumento do governo, o governo argumenta que não poderia mais fazer o rateio exatamente porque não é mais o ano do exercício. Então, essa emenda dá condições ao governo. Tendo recursos no dia 31 de dezembro, o dinheiro na conta, ele possa fazer o rateio porque tem uma autorização legislativa para tal. Então, uma emenda autorizativa para devolver aos profissionais de educação os recursos que são pertinentes à valorização. Então, eu quero pedir, presidente, os colegas, que nós possamos votar sim a essa autorização para dar condições para que o governo do Estado, tendo os recursos no dia 31 de dezembro, faça o rateio com os profissionais da educação. E eu fiz a leitura do texto para demonstrar que é sem excluir ninguém. Todos os profissionais que têm direito a esse recurso estão resguardados pela emenda. Então, são as minhas considerações, presidente, e o meu encaminhamento favorável à nossa emenda 301, destacada, que será votada na sequência. Muito obrigada. Obrigada, deputada Beatriz. Portanto, vamos iniciar a votação da emenda número 301, comparecer pela rejeição destacada. Em votação. A presidência reforça aos deputados e deputadas que, após essa votação, aguardar para que possamos votar a redação final desses projetos do dia de hoje. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Neste momento, os deputados votam em destaque uma emenda que recebeu o parecer pela rejeição na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, juntamente com membros de outras comissões aqui da Assembleia. Votaram, sim, 57 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não ou em branco. Portanto, está aprovada a emenda número 301. Nós vamos passar, enquanto a comissão de redação final finaliza a redação final dos projetos. Nós vamos passar a declaração de voto aos deputados que estão inscritos. Antes, porém, gostaria de aproveitar a oportunidade e agradecer a todos os deputados e deputadas pela parceria, amizade, colaboração de todo esse primeiro ano de trabalhos dessa mesa diretora. Desejar um Feliz Natal a todos, um belo ano novo para todos nós, não só para os nossos colegas, mas, obviamente, para todos que estão nos vendo e nos ouvindo em todas as casas, através da TV Assembleia. Com a palavra, deputado Gustavo Santana. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, apenas, senhor presidente, para parabenizar, pelo jeito que V. Exª tem conduzido o trabalho dessa casa, pelo jeito que V. Exª não fugiu, encarou a dívida do Estado, junto com o nosso senador Rodrigo Pacheco, para tentar achar uma solução e que você pode sempre contar com este deputado, com a liderança do Bloco Avança Minas, para que a gente faça com que nosso Estado cada vez desenvolva. Aproveito a oportunidade para desejar aos meus pares um Feliz Natal, um próspero ano novo e agradecer a todos os servidores dessa casa pelo trabalho para que a nossa Minas Gerais continue desenvolvendo. Um Feliz Natal e parabéns, presidente. Conto sempre com o meu apoio. Com a palavra o deputado Luca Lasmar, para a declaração de voto. O meu vai ser breve. Quero agradecer ao deputado Carlos por permitir, e também a todos os líderes, ao presidente da Assembleia, Tadeu Martins, ao Cásso Soares, ao Carlos, ao Ulisses, ao João Magalhães, por permitir colocar a nossa emenda ao Projeto 34, onde a gente acrescentou os hospitais filantrópicos para fazerem o uso dos saldos remanescentes dos seus contratos que estão parados dentro dos hospitais. Claro que vai ter que ter uma autorização no Conselho Municipal de Saúde para usar esse saldo, mas é um grande ponto onde a gente tem milhões de reais que estão parados nas contas de todos os hospitais filantrópicos dentro do Estado de Minas Gerais e agora foi aprovado aqui na casa. Agradeço por aceitarem a nossa emenda e eu tenho certeza que a cada dia e a cada ano que nós estivermos aqui na Assembleia vamos estar sempre lembrando os hospitais filantrópicos para fazer essa luta em defesa dos profissionais de saúde, dessas instituições e da população mineira. Obrigado a todos. Com a palavra o deputado Ricardo Campos. Boa tarde, presidenta, companheira Leninha, saudar aqui todas as deputadas, todos os nossos colegas deputados, dizer da alegria de partilhar esse primeiro ano legislativo nessa casa onde nós avançamos em muitos pontos na defesa da população mineira, aprovamos aqui projetos significativos para todo o nosso povo, em especial quem mais precisa e eu quero aqui saudar o nosso bloco Democracia e Luta através do nosso líder, deputado Ulisses, também através do nosso líder da minoria, deputado doutor Jean, que combativamente travamos aqui um bom debate do orçamento público e trouxemos nessa casa as propostas de interesse do povo. Quero aqui, deputado Leninha, agradecer o apoio de todos os colegas nas proposições apresentadas por nós e que poderemos anunciar em investimentos e ações da nossa região. Mas quero também trazer a minha tristeza de vermos aqui um orçamento aprovado onde o Estado, assim como iniciou lá em março, sucateando o IDENI, colocando o IDENI num cantinho da sala da CEDESI, colocar apenas uma janela orçamentária com mil reais de ações para enfrentamento à seca. Nós vivemos hoje uma das piores secas da história do Norte de Minas, do Jequitião e do Mucuri. E o que essa casa aprovou foi um orçamento do Estado onde não se tem previsão orçamentária para acabar com os efeitos da seca. Não se tem previsão orçamentária para as barraginhas. Não se tem previsão orçamentária para garantir o abastecimento de água. Aprovamos aqui, com muita luta, um bilhão e meio de reais para os investimentos da Copasa para levar água para os nossos distritos. Mas eu espero, deputado Ulisses, que nós possamos fazer cumprir a lei e que não seja meramente cota orçamentária. E os mais de 300 distritos que nós temos no Norte de Minas, no Jequitião e no Mucuri, em toda a região, possam ter água de qualidade e água barata. Mais ainda, aprovamos aqui a prorrogação do FIDRO, Fundo Estadual de Bacia Ideográfica, um bilhão de reais para que nós possamos apoiar as recuperações das nascentes, as recuperações das matos ciliares para garantir água para o nosso povo. Mais ainda, o desastoreamento dos nossos rios, e eu falo aqui do Rio São Francisco e todas as suas bacias ideográficas e subbacias, e também do Rio Doce. Quero dizer da alegria aqui de aprovarmos uma lei a 24.503, sancionada pelo governador, que garante recursos da concessão do pedágio da BR-135 para priorizar o asfaltamento da estrada da produção. E o projeto está para ser concluso a sua revisão conforme a informação do DR, mas não só contando com os recursos do fundo num valor de R$ 95 milhões a serem depositados no ano de 2024, mas o saldo dos anos vindouros, ou seja, nós teremos em 2024 quase R$ 700 milhões já no fundo da concessão. Aprovamos também, deputado Ulisses, na lei orçamentária, uma janela orçamentária, incluindo a estrada da produção como obra prioridade, obra prioritária para o norte de Minas, para poder apoiar aquela região em seu desenvolvimento. E aí aprovamos aqui a estrada da produção, recursos para a MG 402 de Urucu e a Pintópolis, recursos para as pontes do Rio São Francisco, em Matias Cardoso, com Manga, em São Francisco, com Pintópolis, e também para manutenção da nossa malha viária, como nós vimos lá, os recursos aprovados para a MG 122 de Capitão Inés a Janaúba e de Janaúba até Espinosa, mas ainda a MG 479 de Chapada Gaúcha a Januária. Então, nós queremos que esse orçamento seja cumprido, que o Estado faça o direito do povo valer, faça com que o povo pagador de imposto tenha seu retorno com obras garantidoras e que nós aprovamos nesse orçamento hoje. Mas ainda a energização de poços artesianos, a CEMIG tem a obrigação de dentro da sua contrapartida dos seus 5% da eficiência energética, levar energia gratuita aos nossos hospitais filantrópicos, levar energia também para os postos tubulares de escolas na zona rural e também para as comunidades rurais do nosso Estado, em especial para a região que mais precisa. Quero aqui parabenizar a mesa da nossa casa, o nosso presidente Itadeu, a nossa vice-presidenta Leninha e os demais colegas, em especial do bloco de oposição, o nosso bloco Democracia e Luta, que não deixamos Minas Gerais dar um colapso e não deixamos passar aqui um regime de recuperação fiscal que pudesse arrojar ainda mais na vida do povo. Mas eu concluo minha fala, presidente. O Norte de Minas pede socorro, o Jequitinhonha pede socorro, o Mucuri pede socorro, que o Estado tome medidas emergenciais e urgente para apoiar o povo no enfrentamento à seca. Por isso aqui o nosso pedido pela redução do ICMS da venda do gado, pela doação de tubulações, de reservatório, de abastecimento de água a quem mais precisa que sofre com a seca. Obrigado, presidenta. Obrigada, deputado Ricardo Campos. Esgotada a matéria destinada à segunda fase, a presidência passa à terceira fase da ordem do dia com a discussão e votação de pareceres de redação final. Parecer de redação final do projeto de lei número 1496-2023 do governador de Estado. Em discussão, aparecer, não há oradores inscritos e incerce a discussão. Em votação, aparecer, as deputadas e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei 1497-2023 do governador de Estado. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, inserce a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Para a sede de redação final do projeto de lei complementar número 34 de 2023, do deputado Carlos Henrique. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, inserce a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei número 5.385 de 2018, do deputado Fábio Avelar. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, inserce a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei número 96 de 2019, da deputada Ana Paula Siqueira. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, inserce a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei número 2.885 de 2021, do governador do Estado. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, inserce a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei 3.619 de 2022, do deputado Antônio Carlos Arantes. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, inserce a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei 387 de 2023, do deputado João Magalhães. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, inserce a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado Parecer de redação final do projeto de lei 876 de 2023 do governador do estado Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, inserce a discussão Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram Aprovado Parecer de redação final do projeto de lei 1196 de 2023 do governador do estado Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, inserce a discussão Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram Aprovado Parecer de redação final do projeto de lei 1574-2023 do governador do estado Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, inserce a discussão Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram Aprovado Parecer de redação final do projeto de lei 1784-2023 do governador do estado Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, inserce a discussão Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram Aprovado Continuando com a declaração de voto Convidar a deputada Ana Paula Siqueira Boa tarde, presidenta Boa tarde, colegas deputadas Colegas deputados Hoje eu estou aqui nessa tribuna Para fazer a declaração de voto No último plenário deste ano E antes de propriamente falar sobre os votos Presidenta, eu quero aqui Agradecer aos colegas deputados As colegas deputadas pelo ano de trabalho Um ano muito intenso Um ano com inúmeras dificuldades Com debates profundos, sérios Que envolvem a estrutura do nosso Estado E nós tivemos aqui na Assembleia Desafios, mas também grandes vitórias Eu quero parabenizar a mesa diretora Que iniciamos o ano com uma nova composição Quero parabenizar ao nosso presidente Tadeu Martins A nossa presidenta Leninha A primeira mulher preta A assumir a mesa diretora da casa E isso, Leninha, foi motivo de muito orgulho E é motivo de muita conquista Para a nossa vida Para a história do povo de Minas Gerais E a gente não pode encerrar esse ano sem demarcar Que simbolicamente a gente avança E a gente avança com a nossa presença Com os nossos corpos, com a nossa história E honrando o povo de Minas Gerais Quero aqui também E na pessoa do Tadeu e da Leninha Cumprimentar toda a mesa diretora Quero aqui também fazer uma saudação Ao nosso bloco Ao bloco Democracia e Luta Ao bloco de companheiros e companheiras Comprometidas com o Estado de Minas Gerais Que não furta a luta, ao debate Ao enfrentamento E também não nos inibimos Como temos que comemorar vitórias E eu quero, em nome de todo o nosso bloco Cumprimentar aqui O nosso líder, deputado Ulisses Gomes Que, deputado A gente já se conhece há longas datas Muito antes de eu estar aqui como deputado E me lembrei, Ulisses, nessa semana Quando dos desafios da aprovação Desse projeto de fechos O quanto eu te pentelei para ganhar Um saco, um pacote de café Do sul de Minas Eu ainda era assessora Mas eu batia todo dia Toda semana eu ia lá perguntar Para o deputado Ulisses Lembrou de mim, deputado? Até ele me dá um pacote de café De grãos para moer E eu tive que comprar um moedor de café Viu, Ulisses? Para tomar aquele café Isso, gente, há muitos anos atrás E a gente sabe que a política É o espaço onde a gente Conquista muita coisa Mas, sobretudo, onde a gente conhece muita Muito das culturas Muito das pessoas E muitos compromissos das pessoas Então, eu queria te parabenizar Por esse trabalho de liderança Neste ano aqui, à frente desse bloco Não foi fácil Muitas divergências Muitas situações complexas que enfrentamos Especialmente, queria destacar aqui As deputadas Todas elas aqui presentes Deputada Lohan Deputada Beatriz Deputada Leninha Deputada Andréia Deputada Bela Deputada Macaé Compomos aí uma bancada feminina forte A maior bancada feminina dos blocos Aqui da casa Mas com inúmeros desafios E o nosso bloco Além de posicionar várias lutas A gente também conseguiu vitórias importantes Nesse ano E eu queria destacar aqui Uma das vitórias Que considero bastante fortes É a aprovação da lei Que traz a política pública Para o enfrentamento A violência contra as mulheres A violência política contra as mulheres A gente ainda vai discutir muito Sobre esse assunto A gente ainda precisa avançar muito Mas conseguimos um grande marco E o bloco Democracia e Luta Foi fundamental Para a gente poder alcançar Mais essa vitória É um marco importante Na história de Minas Gerais Mas sobretudo no Brasil Porque nós somos A Assembleia Legislativa Pioneira no debate E na conquista De uma política pública Tão importante quanto essa Assim eu agradeço Todos os colegas deputados do bloco E também todos da casa Queria também agradecer De forma muito especial A minha equipe de gabinete A equipe que conseguiu Nos dar suporte Para as conquistas Que tivemos esse ano E foram muitas Nós conquistamos aqui A aprovação de leis Muito significativas Para o nosso Estado E a gente encerra O plenário desse ano Com um dia histórico Um dia que demarca A nossa luta Mas sobretudo Mais do que bandeira A nossa causa Que é a causa Socioambiental A conquista da aprovação De fechos Por unanimidade Nesse plenário É uma mensagem clara Do nosso compromisso Com a proteção Das nossas águas Das nossas serras Do nosso meio ambiente Eu encerro esse ano Muito feliz Por ter conseguido Convencer A Assembleia Legislativa De Minas Gerais A ter compromisso Com a vida A ter compromisso Com as pessoas A ter compromisso Com o nosso futuro Assim a gente encerra Presidenta Fazendo essa declaração De votos E agradecendo imensamente A participação de todos Todos sabem Foi um ano muito difícil Para mim E para minha família E a gente entrega Então O fechamento desse ano A todos vocês E agradeço a solidariedade Obrigada deputada Ana Paula Para a declaração de voto O deputado Carlos Henrique Deputado Carlos Henrique Em sua ausência O deputado Charles Santos Obrigado Presidente Leninha E a palavra Que nos vem aqui Ao coração A mente Neste momento É obrigado É o agradecimento Mesmo Sobretudo A Deus Por nos conservar Nos guardar Mais um ano De trabalho Por nos sustentar Nos dirigir E Estender Este agradecimento E pedir a Deus Que abençoe A nossa Assembleia Legislativa Na pessoa De vossa excelência Deputado Leninha Vice-presidente Desta casa Na pessoa Também Do nosso presidente O deputado Tadeu Martins Leite De todos os nossos líderes Em nome do líder Cássio Ares Ulisses Gomes Que está aqui no plenário Também conosco Cumprimentar A todos os nossos líderes E eu quero registrar Um agradecimento A cada deputado A cada deputado Que no decorrer Desta caminhada Desta jornada Neste ano De 2023 Nos apoiou Nos ajudou Aqui Com aprovação De medidas Importantes Projetos Importantes Alguns Já transformados Em norma A exemplo Do Projeto Que determina Aliás Da lei 24.499 De 2023 Que determina A veiculação De propagandas Educativas Contra a violência Autoprovocada Em eventos Culturais Esportivos Realizados Em nosso Estado Como eu disse Transformado Em norma E Que eu tenho Certeza Traz A exemplo De tantas Outras leis Sancionadas Frutos De projetos Partiram De implementar Cada servidor Cada assessor Do gabinete A equipe Da TV Assembleia Daqueles que Estão Geralmente Por trás Das câmeras Mas que São fundamentais Para o Boa andamento Dos trabalhos Da Assembleia Legislativa A equipe Também Dos Taquígrafos Não é isso? O pessoal Da taquigrafia Que são tão Importantes Neste processo Também Aos consultores Da mesa Aos membros Da mesa Legislativa Da mesa Da Assembleia Enfim A equipe Da Depol Eu não quero Ser injusto Aqui Certamente Me faltaria O tempo E a lembrança Aqui De todas As equipes E grupos Que fazem Possível O trabalho Da Assembleia Eu quero Desejar A todos Boas festas Desejar Um ano De 2024 De grandes De imensas Realizações Ainda que Com grandes desafios Como foi Nobre deputado Carlos Henrique O ano De 2023 Acompanhado De grandes desafios Mas também De bons frutos E bons resultados Portanto Fica aqui O agradecimento Pedindo a Deus Que abençoe O nosso estado De Minas Gerais E que no ano De 2024 Novamente A Assembleia De Minas Gerais Venha brilhar Despontar E protagonizar E protagonizar Os melhores E os bons resultados Para a população De Minas Gerais Ao fim E ao cabo Eu quero Colocar aqui Mais uma vez Nosso mandato A disposição Da população De Minas Gerais Agradecendo Agradecendo a cada Eleitor A cada eleitor Que nos trouxe Aqui Que nos confiou De forma responsável O mandato Grande abraço A todos Boas festas E um feliz 2024 Obrigado Obrigado presidente Com a palavra Para a declaração De voto A nossa vice-presidenta Leninha Obrigada Deputada Ana Paula Eu gostaria Primeiro De pedir Um minuto De silêncio Nesta manhã Para o meu amigo Querido Padre Gilberto Um jesuíta Missionário Que andou Pelos países E pelo mundo Mas nos últimos No último ano Foi parar Na diocese De Montes Claros Que é a minha diocese Infelizmente Ele teve um acidente Há alguns meses Estava lutando Bravamente Para seguir Conosco aqui Mas os planos De Deus São outros Ele fez a passagem Pela manhã E daqui do plenário Muito entristecida Comovida Enfim Já sentindo a sua ausência No nosso meio Pela figura Leve Alegre Cheia de amor Porque ele passou Por aqui Eu queria fazer Um minuto de silêncio Em nome do Padre Gilberto Nosso padre Jesuíta E aos jesuítas Do Brasil Também As minhas condolências A minha solidariedade E a família Também Meus sinceros sentimentos Por essa passagem Agora pela manhã É regimental Um minuto de silêncio É a minha solidariedade A minha solidariedade É a minha solidariedade É a minha solidariedade E aí Obrigada, presidenta. Que o padre Gilberto permaneça com seu legado entre nós. Eu me inscrevi, presidenta e demais colegas, para duas questões. A primeira, de fato, é reconhecer esse balanço, na minha avaliação positiva, do nosso ano parlamentar. Este ano foi aqui, nessa casa, um ano de muitos desafios para todos nós. Desafio da construção da melhor política, da prática cotidiana do respeito uns para os outros, mas, acima de tudo, de batalhas importantes em defesa do serviço público, dos servidores. E o desfecho sobre o regime de recuperação fiscal foi um desfecho muito favorável para que o Estado possa, nesse curto período que nos resta, apresentar, de fato, uma proposta de adesão ao regime que garanta, de fato, a qualidade dos serviços públicos a partir da defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Ou seja, nós temos até o mês de março. Por isso, o recado para o governador e sua equipe é que, de fato, constitua uma equipe de trabalho potente, inteligente, para que, nesse período, possa trazer novamente uma proposta que consiga ser negociada com o governo federal e que não penalize o serviço público nem os servidores. Então, na nossa avaliação, a gente aprovou e avançou em muitos projetos, nesta casa, inclusive nesta última sessão, colocando em debate qual é o padrão de desenvolvimento que nós queremos para Minas Gerais. Ou seja, é um padrão somente baseado na atividade minerária, que destrói, que deixa passivo social, ambiental e humano tão grande? Ou a gente quer fazer outro debate sobre as várias economias que é possível aqui no nosso Estado? Então, eu penso que a nossa batalha, a nossa entrave aqui, dessa discussão sobre o modelo de desenvolvimento, é a oportunidade para dizer que as minas são muitas, os gerais e as minas, e que nós temos um potencial muito grande para pensar outras economias criativas, outras economias sustentáveis que garantam vida futura e, acima de tudo, que a gente possa fazer um bom debate, sério, um bom debate para que a gente avance na perspectiva de termos outro padrão de desenvolvimento, que não seja somente a mineração, mas, principalmente, casado nessas outras economias. Eu queria, presidente, me estender só mais alguns minutos para o meu segundo ponto. É lógico, o primeiro ponto também tem a ver com esse reconhecimento, não só do presidente dessa casa, da mesa diretora, dos líderes que fizeram um excelente trabalho e, de modo muito especial, queria aqui reconhecer a liderança do nosso bloco, o deputado Ulisses Gomes, com o deputado doutor Jean, que souberam conduzir bem diante das dificuldades e conflitos, mantendo a serenidade necessária para achar o melhor caminho. Mas também reconhecer nos líderes do governo a boa vontade para a escuta, para a construção do diálogo, para a consertação da política, que é tão fundamental para que o desfecho, de fato, fosse favorável aos interesses dos mineiros e das mineiras. Então, o reconhecimento público do trabalho sério, competente, valente, um trabalho importante que as lideranças, junto com a mesa diretora e o presidente, de modo muito especial, conduziu este ano. Espero que Deus nos abençoe e que possamos inaugurar um novo ano com essa mesma disposição dessa construção coletiva e que possamos, de fato, devolver para os mineiros e mineiras projetos que têm a ver com a vida do nosso povo. Mas eu não poderia deixar também de lamentar profundamente uma ausência do nosso governo federal diante da grave seca que vem ocorrendo em nosso Estado. Ausência no sentido de pensar políticas duradouras. Nós não vamos falar de combate à seca, porque a nossa região semiárida sempre conviveu com a seca. Não se combate à seca. A seca é um efeito da natureza. A seca foi aprendida do ponto de vista da aprendizagem para os agricultores, agricultoras para as pessoas, como um fenômeno natural. É claro que agora se agravou em função das mudanças climáticas que nós estamos acompanhando pelo mundo afora. E nós convivendo com esse calor enorme. Mas, mais do que isso, a questão da falta das chuvas, a falta de água, onde nós vemos várias cenas, não é, doutor Jean? Pelo Jequitonha, pelo Norte de Minas, pelo Mucuri, dos agricultores vendo o seu gado morrer de sede, de fome, das pessoas tornando-se refugiadas ambientais, porque as pessoas estão se refugiando porque não tem mais água no lugar. Então, há muito tempo, nós vemos discutindo que é possível produzir água no ecossistema, que é possível pensar manejos ecológicos, práticas ambientais que possam ajudar a natureza a conservar mais água. Nós trabalhamos com mais de 18 tecnologias sociais no semiárido do Mineiro, a sociedade civil, de modo muito especial as entidades que fazem parte da articulação do semiárido de Minas Gerais. Nós temos práticas como o sistema agroflorestal, que ajudam a manter a umidade, a água no sistema, nesse ciclo da água na natureza. Então, nós temos outras questões que são importantes, discutir no debate, que não é só abrir poço artesiano. O poço artesiano é urgente, é importante, ele mata a sede ali naquele momento. Mas nós vamos ver também o esgotamento dessa prática à medida que a água que está lá embaixo também está se esgotando. Cada vez mais tem que abrir poço artesiano, cada vez mais profundo. Antigamente, abriu um poço com 80 metros, agora é 140, é 160. Antigamente, equipava um poço muito facilmente. Então, nós estamos falando de poço artesiano como uma solução urgente, mas não pode ser uma política pública que possa resolver o problema da questão da escassez hídrica nas regiões do semiárido de Minas Gerais. Então, o meu apelo é para que nós possamos ter um posicionamento do governo do Estado, inclusive em consonância com o governo federal, para nós socorrermos, para nós acudirmos essas famílias que estão nessas regiões passando sede, vendo a lavoura morrer, vendo o gado morrer, vendo suas economias de anos, indo pelo ralo, porque nós não temos obras e infraestruturas que dão condições para se continuar com a atividade produtiva. É esse o meu recado e é esse o meu lamento no final do ano, porque, infelizmente, a gente não conseguiu ainda aprender a conviver com a seca, mas, principalmente, a gente não aprendeu a pensar a política pública estruturante, capaz de antecipar problemas climáticos como nós estamos vivendo hoje no Brasil e no mundo e em Minas Gerais. Um grande abraço, uma boa festa, Feliz Natal, que Deus abençoe cada um e cada uma. Obrigada, presidente. Para a declaração de voto, deputado Gil Pereira. Deputado Gil Pereira. Na sua ausência, deputado Bruno Engley. Devolvo a presidência, deputada Leninha. Deixa eu só ler a redação final, rapidinho. Só uma página. Na sua vez, não é, Bruno? É porque, Bruno Engley, eu peço a sua licença só para a gente ler um parecer de redação final, depois eu devolvo a palavra para você em seguida, está bom? Parecer de redação final. Parecer de redação final do projeto de lei 3.601 de 2016, do deputado Tadeu Martins Leite. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, em CSA discussão. As deputadas e deputadas que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei 2.979 de 2021, do deputado Antônio Carlos Arantes. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, em CSA discussão. Em votação, parecer, as deputadas e deputadas que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei 3.452 de 2022, do deputado Antônio Carlos Arantes. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, em CSA discussão. Em votação, parecer, as deputadas e deputadas que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei 3.505 de 2022, da deputada Beatriz Serqueira. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos, inserce a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e deputadas que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei 3.580 de 2022, do deputado Mauro Tramonte. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos, inserce a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e deputadas que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei nº 3.840, de 2022, da deputada Andréa de Jesus. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, inserce a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei nº 3.840, de 2022, do deputado Charles Santos. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, inserce a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a palavra para a declaração do voto ao deputado Bruno Engley. Obrigado, senhora presidente. Uma boa tarde à senhora, uma boa tarde a todos os colegas aqui presentes e a todos aqueles que, de alguma forma, acompanham essa reunião. Senhora presidente, pedi a palavra para restabelecer a verdade, porque tem coisa que a gente ouve aqui na tribuna que chega a ser engraçado. Subiu aqui o presidente do PT em Minas Gerais, o deputado Cristiano, tentando negar a verdade, porque que o Pimentel quebrou o nosso Estado é um fato. Isso aí não cabe debate, não cabe questionamento. Agora, o mais impressionante é que, dentro da justificativa, ataca o ex-presidente Bolsonaro por cortar imposto. Diz que o ex-presidente Bolsonaro prejudicou o nosso Estado, prejudicou Minas Gerais a colocar teto no ICMS, ao cobrar menos imposto, para que as pessoas tivessem gasolina e energia mais baratos. Porque, de fato, quando você tem um governo como Lula, que gasta R$ 1 bilhão em viagem, R$ 15 milhões em aluguel de limousine, R$ 89 mil em lençol egípcio, R$ 728 mil para ficar dois dias em uma suíte master em Paris, aí, de fato, você precisa aumentar imposto. Aí, de fato, você que se elegeu dizendo que é agir contra os ricos e proteger os pobres, tem que taxar as compras de até R$ 50 na internet, na China, na Shopee, no AliExpress. Devem ser os super ricos que compram em loja da China para pagar um pouquinho mais barato. Agora, vim aqui e dizer que o Bolsonaro prejudicou Minas Gerais por cortar imposto. Cortar imposto não é prejudicar o Estado. Cortar imposto é melhorar a vida da população. Quanto mais dinheiro no bolso do cidadão e menos no bolso do governo, melhor. Parabéns ao presidente Bolsonaro pela sua medida. É muita cara de pau e muita coragem uma pessoa pública ou parlamentar dizer que cortar imposto do cidadão mineiro é prejudicar Minas Gerais. Agora, se a gente vai, de fato, fazer uma retrospectiva, lembrar aqui das coisas, porque foi dito aqui que durante os quatro anos do governo Bolsonaro não se buscou a solução. Não foi o Bolsonaro que mandou o partido dele vir aqui obstruir o PAF, o plano de ajuste fiscal, para um dia depois do governo de Minas perder o prazo, a Secretaria do Tesouro Nacional vim cobrar R$ 16 bilhões do nosso Estado, não. Foi o governo Lula. Então, se a gente vai falar a verdade, é essa sacanagem que o Lula está fazendo com o nosso Estado. Colocando a faca no pescoço. Mas quer dizer, obstruem aqui, perdem o prazo aqui, para um dia depois, a Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda vim cobrar R$ 16 bilhões do Estado de Minas Gerais, que eles sabem que não tem a menor condição de pagar. Então, vamos parar de jogar o problema para o governo anterior, que buscava reduzir o imposto e melhorar a vida da população, e trabalhar, de fato, por uma solução. Por fim, senhora presidente, eu quero aqui, da tribuna, repudiar a ingratidão do empresário bilionário Elon Musk, que estava passando por momentos de dificuldade financeira, mas graças ao ataque que a Janja sofreu, ele ficou muito mais milionário. Ele que teve a oportunidade de chegar à sua fortuna através da Janja, até o momento não emitiu nenhuma nota de agradecimento, nenhum parecer público em agradecimento a toda essa fortuna que a Primeira-Dama do Brasil gerou para ele. Então, eu quero deixar aqui registrado o meu repúdio, a ingratidão do senhor Elon Musk. Obrigada, deputado Bruno Engel. E com a palavra o deputado Carlos Henrique. Em cinco minutos, falar tudo o que a gente precisa é muito pouco tempo, não é, Beatriz? Mas eu vou tentar compartilhar com você os nove minutos que nos restam. Eu vou tentar ser sucinto na minha fala. Na verdade, ela é muito mais de agradecimento por esse primeiro ano de trabalho, de mandato aqui na Assembleia. Foi muito profícuo, foi muito proveitoso, de muito trabalho, intensos trabalhos aqui. A gratidão a todos os colegas dessa casa pelo apoiamento ao nosso trabalho e, ao mesmo tempo, um pedido de perdão, se, por acaso, nós nos ultrapassamos, às vezes, na fala, na forma de tratamento, no calor do debate, da emoção do momento, se alguém, em algum momento, se sentiu ofendido. Aqui o nosso pedido de perdão, mas é sempre no sentido da construção, sempre no sentido do aprimoramento, do melhoramento das nossas ações, porque tudo o que nós fazemos aqui é para o bem comum, na defesa da população mineira, que muito merece e que muito tem recebido entregas por conta do trabalho desta Assembleia, liderada pelo presidente Tadeu Martins Leite. é falar rapidamente de alguns projetos que nós aprovamos aqui, eu acho que são muito importantes, sobretudo para os pais, mães e pais de crianças em si nascida, que foi um projeto do engasgamento e sufocamento, agora os profissionais de saúde deverão oferecer orientações para os pais no tratamento de primeiros socorros para as crianças. Aqui tem deputados e deputadas que me agradeceram pelo projeto, por conta de ocorrências que eles mesmos passaram de susto com seus filhos em momentos de pânico, de aflição, de engasgamento. Então nós temos socorristas, muitos profissionais que trabalham nessa linha, mas estender isso para a paz é muito importante, a gente está falando de salvamento de vidas, além do trabalho também do colete salva-vidas que nós aprovamos aqui, o índice de mortes em Minas Gerais é altíssimo, em cachoeiras, rios, açudes, é muito alto o índice de mortes ocorridos, sobretudo no período de férias, por conta de afogamento. Então esses projetos sempre no intuito de preservação, de salvar a vida humana, que é o mais importante dentro do nosso trabalho. Agradecer o apoiamento hoje do PLC 34, que ele foi na esteira do projeto, votado em maio aqui, no conjunto de deputados e deputadas, liderado também pelo presidente Tadeu Martins Leite, que permite com que os municípios possam não mais devolver recursos de sobra de convênios com o Estado. Agora esses recursos, eles poderão ser aplicados no próprio município e não mais ser devolvidos para o Estado. Nós agora aperfeiçoamos o projeto, melhoramos o projeto, estendendo este benefício para todas as secretarias e não somente para a Secretaria de Saúde. Então é um projeto muito importante, porque demonstra o nosso compromisso com o municipalismo, a defesa intransigente dos municípios. O projeto foi melhorado também, que se estende este benefício para hospitais filantrópicos, a paz, que tem também resoluções com a Secretaria de Saúde. Também estão sendo contemplados com esse projeto. Acabei de finalizar uma audiência pública, presidente, com os representantes, os feirantes e expositores da Feira do Mineirinho, com a participação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da Secretaria também de Infraestrutura, que se comprometeram de amanhã até quinta-feira, não mais tardar, porque temos o prazo até o dia 24, prazo esse imposto pela concessionária, para que os feirantes possam sair dessa tradicional feira de 21 anos, que estão ali fazendo as suas exposições, seu trabalho, e a sustentabilidade de renda de suas famílias. Então, a esperança é grande que possamos esticar esse prazo de permanência dos expositores na feira até o período fevereiro, onde se passa o período natalino, do Ano Novo, de férias e também do Carnaval. Esperamos encontrar uma solução. E falar também dessa questão que foi trazida aqui pela nossa presidente Leninha, sobre a questão da seca que hoje está acontecendo nos nossos vales. Eu conversei pessoalmente com o governador Romeu Zema, a situação é crítica, não somente a seca, mas temos também queimadas. Eu conversei com o corpo de bombeiro de Teófilo Ottoni e falaram, olha, se nós mandarmos para lá 100 homens, nós não vamos conseguir resolver o problema. É preciso de uma força-tarefa, não só no combate ao incêndio seca, mas também medidas muito importantes para minimizar a dor que as pessoas estão enfrentando, porque não tem implantação, as pessoas estão começando a passar por necessidade financeira e da insegurança alimentar que já está acontecendo na região do Vale do Jequitiõe. Nós fomos acionados pelos prefeitos, por vários prefeitos da região, na busca de medidas para minimizar esses efeitos danosos, da seca no Vale do Jequitiõe. Então, compartilhando aqui cinco minutos é pouco tempo, desculpa, passei dois minutos do meu compromisso. Obrigada, deputado. Com a palavra, a deputada Beatriz Serqueira para a declaração de voto. Presidenta, vou gastar um minuto. Eu só me inscrevi para dizer muito obrigada. Muito obrigada às pessoas que vocês que acompanham o trabalho pela TV, vocês não veem, porque ele está ali, atrás da câmera. Ele está ali, cuidando da nossa segurança. Ele está ali naquela bancada, cuidando da comunicação para que as informações cheguem à população. Nas mesas laterais, em todas as mesas que tem nas comissões, como aqui tem, como atrás de mim aqui tem, das pessoas que cuidam para que o processo legislativo aconteça. Então, eu queria agradecer a vocês. Eu me inscrevi e fui para isso. Para, em nome de vocês que estão aqui, eu agradecer a tantos que não estão aqui, que cuidam de cada pedacinho desse mundo que é o parlamento, porque cuidar do parlamento é cuidar da democracia, porque é sobre isso. Um parlamento que funciona na sua diversidade, na sua participação popular, no acesso às informações. Então, vocês zelaram pela democracia no ano que a gente teve os ataques à nossa democracia. Então, quero agradecer a vocês que estão aqui, em nome dos que estão aqui, a todos que não estão, mas que são vocês que cuidam. Aos meninos do café, que eu carinhosamente chamo do café, mas que nos servem com tanta gentileza. As auxiliares de serviço, que cuidam para o ambiente. A gente não vê essas profissionais, mas que cuidam para que o ambiente esteja sempre limpo para toda a população que está aqui. Então, eu só queria dizer isso. Muito obrigada a vocês por cuidarem aqui. A água está chegando, e o café também chega. Então, a gente está sempre atendido nas condições, todas as pessoas aqui, para fazer o parlamento funcionar. Então, é isso. É gratidão por todos que trabalham aqui na Assembleia Legislativa e fazem desse parlamento para que ele cumpra as suas funções. Muito obrigada a todos vocês, a todas vocês. Desejo a vocês e às famílias de vocês que vocês celebrem, que vocês cuidem daquilo que é importante, porque muitas vezes o ambiente aqui fica tenso, fica difícil, fica hostil, e vocês estão sempre aqui, cuidando pela democracia. Então, gratidão a todos vocês. Obrigada, presidenta. Obrigada, deputada Beatriz Serqueira. A gente estende esse agradecimento a todos vocês da casa, todos que aqui nos servem no dia a dia. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e deputadas para a reunião ordinária de logo mais às 14 horas com a ordem do dia já publicada. Fica desconvocada a reunião extraordinária prevista para hoje às 18 horas. Levanta-se a reunião.